E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento, o processo de construção ideológica e política que a gente tem enfrentado nesses últimos dias, sobretudo com o avanço da guerra colonialista e do discurso sionista. E, mais uma vez, o nosso não tão estimado amigo Tiago Braga fez um vídeo. E esse vídeo, é claro, é recheado de comentários islamofóbicos, análises rasas e ter diversões da história. Mas aí, para poder abordar mais sobre esse tema com profundidade, para a gente poder debater essa questão sobre a perspectiva da história islâmica, eu trouxe aqui, dessa vez, para fazer uma participação muito especial, esse daí que vocês gostaram muito de conhecer, que é o meu camarada aqui, o querido Mansur. Chega mais para cá. Salam, pessoal. Aqui, Mansur Peixoto, fazendo um crossover. O crossover que todo mundo pediu. Não dá para dizer que ninguém pediu. Aqui no canal do História Cabeluda, com o Gaiofato. E hoje vamos fazer essa análise aí, né? Porque antigamente falaram que aquele vídeo que você fez, react meu, foi uma collab, né? Aí a gente veio aqui realmente fazer uma collab. É, dessa vez eu trouxe o Mansur para o porão do Luigi. Exato. Então ele está aqui comigo. Falei com o Luigi, ele me deu a chave e tal. Perfeito. Então a gente está aqui agora para sofrer. Exato. Vamos sofrer juntos. Juntos em dupla para esse processo. Então eu vou só ajeitar para pronto. Agora todo mundo tem a visão perfeita. Então vamos lá, né? Então, só para poder explicar, ele fez um vídeo aí falando sobre declarações, justificativa histórica terrorista. E eu acho que a gente pode até, a partir dessa análise, de que a gente vai ver uma aproximação muito grande, né? Entre essa ideia de uma tentativa de equiparação dos islâmicos com os comunistas, né? Sim, sim. Acho que nessa mesma perspectiva de desumanização. Porque na cabeça das pessoas é a mesma coisa, né? Comunismo, islã. Porque sempre se trabalha com aquela questão do Ocidente em constante ameaça. É o vilarejo no topo da colina que está sempre se defendendo contra as hordas que foram islâmicas, aí depois foram comunistas, aí depois sempre tem uma horda e o Ocidente sempre precisa ser salvo, né? Sim. Mesmo destruindo diversos países ao redor do mundo, mas quem precisa ser salvo é sempre o Ocidente. Por exemplo, a Europa está na iminência de ser tomada pelo Islã. Quantos países europeus na atualidade foram invadidos, destruídos, transformados em lugares de Mad Max pelos países muçulmanos? Nenhum. Quantos países islâmicos, de 5 em 5 anos, hoje tem um novo? É, exatamente. Mas enfim, vamos lá. Eu acho que é importante, né? Pra gente poder reforçar que esse discurso vai ser muito utilizado porque é ele que ajuda a criar essa legitimidade do discurso colonizador, né? Sim. O discurso da supremacia cultural, né? Sim, exatamente. Que a gente vê se reproduzir tanto sobre o sionismo, né? A gente vê numa outra época com outros países por aí, com o colonismo britânico e tudo mais. Sim, exatamente. Então, essa é a perspectiva que as pessoas geralmente costumam construir, né? Então, vamos lá. Isso, né? É isso, vamos lá. Vamos lá. Socorro, né? Vamos lá. Eu acho engraçado, assim, que logo no começo do vídeo, você tem um criminoso de guerra sobre todas as instâncias que tem, com diversas sanções da ONU contendo o nome dele. Uma pessoa, assim, que já fez campanha em 2011, 2014 e agora em 2023, chacina geral na faixa de gás em outros territórios, patrocina diversos assentamentos ilegais em territórios palestinos, colonização, literalmente, tipo assim, a galera chegar com arma, sai daqui que eu vou construir uma terra. E ele criticando morte, estupro, segundo ele e outras coisas, tá? Disso, disso tudo que ele está falando, o que é que o exército israelense não foi, tipo, reportado fazendo? Nada. Então, assim, qual é a baliza moral de uma pessoa que ela inicia um vídeo colocando como um lado certo da história uma pessoa que patrocina todos esses crimes que você está criticando? Porque você tem que ter uma baliza moral, não é verdade? Sim. Olha, eu sou a favor de... Eu sou contra... Pra despolitizar o debate, né? Eu sou contra a morte... Beleza. Se é contra a morte, tá, mas... Contra, contra ou... Depende de quem faça. É... Eu sou contra o terrorismo? Contra, contra ou depende de quem faça? É basicamente isso. O cara vai criticar o terrorismo, que é uma crítica que eu tenho. Quem quiser pode analisar meu histórico de páginas sobre o terrorismo. Eu falo muito contra grupos terroristas. Não é só pra ser apologético a isso. Exato, apologético a isso. Mas, poxa, você bota Netanyahu pra discursar no começo, é complicado, né? Porque, assim, olha, vamos lá. Terrorista sequestra criança, né? Que se acusam a mais de fazer. Quantas centenas de crianças palestinas estão no sistema militar de encarceramento israelense? Centenas. Isso aí é dado ONU, UNICEF, enfim, sem julgamento justo, por crimes quando desobedecer toque de recolher, ofender um guarda que estava patrulhando sua aldeia, qualquer coisa do tipo, né? E você imagina, né? Essa equiparação ao lugar de terrorista vai sempre partir desse lugar de alguém que é esse inimigo, né? Alguém que ameaça essa ordem. A gente tem vários registros e depoimentos de soldados israelenses dizendo como eles se divertiam em atirar no joelho das pessoas na cerca próxima de Gaza. Exatamente. Então, assim, vamos fazer uma crítica ao terrorismo colocando o Benjamin Netanyahu. Exato. Se a gente quer chamar, por exemplo, essas organizações de organizações terroristas sobre essa peça, é preciso incluir outros estados que realizam isso. Essa mesma coisa, exatamente. Porque quando é que a violência é legítima? Ah, não, mas os terroristas fazem conta civis. Mas, é, e o Netanyahu está mandando que isso seja feito contra o quê? Você vê que ele faz uma intercalação de imagens muito interessante, né? Ele coloca o Hamas, o Isis, uma miniatura otomana do profeta Muhammad decapitando um criminoso de guerra, que depois eu vou explicar como era essa questão na época do profeta, e como se fossem análogos das mesmas coisas. Primeiro, pessoal, vocês precisam entender que no Oriente Médio existem grupos políticos paramilitares e grupos terroristas sob ópticas e ideologias diferentes. O Hamas é um grupo cutubista baseado naquela linha ideológica da irmandade muçulmana, o pensamento de Said Kutub, Hassan al-Banna, etc. O Isis é do harigismo, é um movimento takfirista. Então, Isis e Hamas, não é que eles são iguais, não. Eles são grupos antagônicos dentro do padrão. Por exemplo, um membro do Hamas para um membro do Isis, ele é um herege. Basicamente isso. Então, assim, a gente não pode analisar as coisas se a gente realmente quer fazer um trabalho historiográfico, né? Sobre uma perspectiva estúpida. Perfeito, né? E eu acho que é muito... A gente pode partir de dois lugares, né? Ou de uma burrice crônica, né? Porque você fala, ah, como é que ele vai comparar? E o que eu acho que não é o caso, né? Porque a gente tá falando de uma pessoa que tem acesso e usa o tempo todo desse lugar dos artigos, da ciência, dessa validade científica, dos fatos, né? Mas aí você percebe que é só um uso proposital dessa separação, né? Então, assim, é uma coisa estúpida. Não porque... Ah, não, mas eles são todos terroristas, meu amigo. Tá bom. Então, quer dizer, vamos lá, bora botar aí Arábia Saudita e Estados Unidos são todos governos. Você não vai querer analisar as coisas por essa óptica, porque é uma generalização simplista. Então, os grupos e atores do Oriente Médio, até dentro dos terroristas, eles têm essa divisão. E é bom que você coloque essas coisas, porque esses grupos têm agendas diferentes. Por exemplo, o objetivo do Hamas é uma atuação local para a libertação nacional da Palestina. Com os métodos deles, etc. Já o ISIS, eles têm a ideia de califado global. É um movimento megalomaníaco. E quer expandir sua visão religiosa contra toda a humanidade. Entendeu? Para um terrorista do ISIS, eu, o Mohamed Ali, lá dos Estados Unidos, o ex-boxeador, o Mike Tyson, que também é muçulmano, e o Eikon, que também é muçulmano, cantor. Somos todos hereges. Todo mundo que não tiver aliança, ou beia, que eles chamam, para o califa deles, ou a bubaca da bubacidade que já faleceu, né? Graças a Deus. Ele é um herege. Então é sempre colocar as coisas nessa perspectiva. Porque até quando a gente vai analisar o terrorismo no Oriente Médio, a gente precisa entender que não é tudo a mesma coisa. Um membro do Talibã, ele age por uma outra perspectiva, por uma outra ideologia, com outro objetivo político. Um membro do Hamas, ele tem uma outra coisa, uma outra perspectiva e outro objetivo político. O ISIS é uma outra totalmente diferente. O Talibã não quer estabelecer nenhum califado global. É um movimento de libertação nacional do povo afegão para o estabelecimento de uma perspectiva tribal, pastum, muito embebida das ideias do Mullah Omar ali dentro do Afeganistão. Então, por que a gente precisa entender isso aí? Para a gente não cair, por exemplo, na falácia do George W. Bush, que inventou uma conspiração que hoje é piada, no qual o Saddam Hussein, um batista, né? Era aliado do Osama Bin Laden, que era um militante wahhab anti-batista. É, porque isso só vai servir para legitimar a guerra ao terror. Porque eu acho que o importante, até para poder reforçar, não é nem a perspectiva de defender organizações nessa linha, né? Mas é a gente evidenciar como essas aproximações, elas são não só em verdades, mas como umas ferramentas de utilização. São, exato. Sabe? Para poder criar esse orientalismo. Exato. O ISIS e o Hamas são grupos diferentes, com objetivos diferentes, métodos diferentes. Você vai ver, por exemplo, que uma das coisas que o ISIS faz, aqueles rituais filmados de execução, onde queimam pessoas vivas. Para o Hamas, é um grupo basicamente de guerra aberta contra Israel e quem for colônia israelense. E na hora que Israel coloca uma arma na mão, é um soldado, mas na hora que ele morre ele é civil. Tem essa dicotomia no discurso israelense também. Então, assim, vocês precisam estudar a história dos grupos terroristas. Até para vocês fazerem uma crítica a eles, vocês precisam estudar a história dos grupos terroristas. Oi, meu nome é Thiago Braga. Sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Terroristas não são chamados de terroristas à toa. Quando... Aqui, ó... Não, pô, eu tô sentindo que esse vídeo vai durar muito tempo. Mas, tipo, aqui é interessante porque ele começa a partir de um balizador moral pré-estabelecido. Ele tá saindo de um conceito pronto do que é terrorismo. Tá saindo de um conceito pronto, né? A gente precisa se perguntar o que ele tá chamando de terrorismo, né? Como que ele tá significando essa pecha de terrorista? Tá bom, vamos fazer um checklist. Vamos lá. Explodir lugar com muita gente é coisa de terrorista? É. Sequestrar civil e deixar eles em situações esqualidas pedindo por alguma coisa de algum objetivo político é coisa de terrorista? É. E também, vamos lá, fazer massacres indiscriminados de pessoas com uma interpretação política ou religiosa fanática é terrorista? É. É também. Tá bom, no que é que a gente pode diferenciar alguém que faz isso de um soldado do governo israelense? Ué, eu, soldado do governo israelense, não é árabe, né? É, exatamente. Por isso, né? Ah, é aquele meme do cara da família da pesada, né? Com problemas psíquicos e terroristas, né? Exatamente. É essa divisão. Eu acho engraçado também que, né, diversos governos fazem recrutamento, né, de pessoas de diversos países, sombra a perspectiva, pra lutar em seus exércitos e fazer basicamente isso, decarem os fuzilamentos, né? Mas não é como se a gente não tivesse uma indústria cultural que fosse toda focada na produção de um ideário de guerra, de exército, né, pra, tipo, mobilizar tropas ao redor do mundo inteiro, mostrando eles como grandes defensores de um ideal de sociedade, né? Aí vem o Edward Snowden, aquele desgraçado, e mostra a galera lá rindo e fuzilando, gente no Afeganistão, né, lá no Iraque também, o pessoal lá indo pegar um táxi tomando um tiro de cima, sem nem saber por quê. Porque é uma diversão, né? Exato. Aí eu pergunto pra você, qual é a diferença, cara? Tem um é árabe, e o outro é... Não, é ocidental, aí beleza. Aí tem carta branca, né? E aqui, interessante, é um negócio que, constantemente, quem produz esse conteúdo nessa perspectiva, tá sempre realizando, né? Existe a utilização de termos que... parecem termos que são colocados como meros artifícios de decoração, né? Como, por exemplo, ele falou desses pseudo-humanos, né? Porque aí, no processo que ele vai desenvolver a lógica e o raciocínio dele, ele vai criar essa equiparação, né? De que, não, os islâmicos são tradicionalmente ou historicamente assim, e, portanto, nessa equiparação, você vai garantir esse lugar da pseudo-humanidade, né? Que é o que ele vai reforçadamente construir. E aí, com o pseudo-humano, você pode fazer o que você quiser. Claro, ele é um bicho. E aqui não é nenhum tipo de relativismo com relação ao terrorismo, ou a grupos terroristas, mas pare para pensar. No grupo que você defende, você não encontra todos os elementos com roupagens diferentes do grupo que você está atacando e colocando como pseudo-humanos? Ou você tem princípios ou você não tem? É basicamente isso. Sim. ...sempatizam com causas extremistas, inclusive em ver o terror. Geralmente são pessoas ressentidas que ficam se alimentando de mais ressentimento no vórtice maluco que deixa os caras completamente perturbados. É tipo a galera que fica até hoje alimentando esse ideário de cruzada, né? Aí é um cavaleiro templário, vai lá na mesquita, né? Em Crush Church, fugiu lá todo mundo. Porra, maluco, tu... Sabe, tu nasceu no Brasil, velho. Que porra é essa, velho? Esse ideário fica sendo alimentado por uns canais aí, né? Não, eu não sei de nada. Acho que essa galera tem que esperar Dom Sebastião voltar. Um abraço aí diretamente de Alcácer Kibir, tá? Diretamente pra Dom Sebastião. E é assim que essas organizações terroristas continuam ativas e renovando os seus militantes por tantas décadas. E nenhum grupo terrorista... E aqui é só um dado que eu acho curioso, mas quando... Olha só que interessante. O negócio que eu sinto que essa galera faz é muito a ideia de acuse exatamente do que você faz, né? Então eu acho que quando ele fica reforçando esses elementos culturais, né? Dessa ideia do ressentimento, o conteúdo dele ou de qualquer outra pessoa que vai ter esse tipo de análise. Porque acho que aqui é importante dizer, né? A gente tá fazendo uma análise discursiva. Uma análise do que tá sendo produzido enquanto conteúdo. O que você tá produzindo, se não exatamente um grupo que vai olhar pra um outro grupo a partir da lógica do próprio ressentimento. Exatamente. De uma guerra de mil anos atrás, que perdemos e que foi gloriosa. Que ver. Hoje estamos uma civilização decadente. Tipo, a base do pensamento do cara é ressentimento. É, exato. Ele vai fazer com que você, Joãozinho de Osasco, né? Que tem aí uma cadeira gamer, se ache... Um defensor da civilização ocidental e odeia em árabes e muçulmanos e todas as coisas. Por quê? Porque você é ocidental. Eu achei engraçado que essa semana veio um cara e falou... Nossa, você tá defendendo a Palestina? Mas você é ocidental. Eu falei, tá bom, vou ter minha carteira cancelada. Você tá entendendo? Que horror, né? Defender outros povos ao redor do mundo, né? Exatamente. Que terrível. Nossa. Conseguiu tanto poder nos últimos 20 anos quanto essa desgraça do Hamas. Tanto é que esses terroristas acabaram de desafiar uma superpotência militar. Israel, nessa guerra eles têm chocado as pessoas. Pessoas civilizadas, é claro. Com esses... Pra caramba, pra caramba. Tipo assim, que toca fogo em bebê, que nem os colonos israelenses fizeram com Alida Wabscher, né? Em 2015, né? Que fazem chacinas, como a de Sabra e Shatila. Pessoas civilizadas, cara. Porque, olha, entenda uma coisa. Eu não sou apoiador nem apologista de grupo terrorista nenhum. Até porque eu sigo a interpretação do Islã que é vista por esse pessoal como herege passível de morte. Tanto quanto qualquer militante do governo israelense, qualquer coisa do tipo. Só que assim, vamos colocar em perspectiva. O governo israelense, o povo lá, os colonos são civilizados. Meu amigo, acessa o Hayerets. É um jornal israelense dos mais antigos que existem. E vê a lista de crimes que são cometidos diuturnamente contra a população civil palestina por colonos israelenses. Como é que você vai chamar essas pessoas de civilizadas? A não ser que o conceito de civilização que você esteja aplicando é aquele conceito do século XIX. É que tem aquela famosa pintura, né? Barbárie e civilização. Que é quando o chinês tá lá com a espada em cima do britânico, barbárie. É quando o britânico tá com a carabina na cara do chinês, aí civilização. Civilização. É basicamente isso. É parte desse ideário da formação desse redamento de cultura de uma superioridade étnica mesmo, né? Exato, exato. Porque onde é que tá o princípio, meu amigo? Não é relativismo. Onde é que está o seu princípio? Você tem que partir de um princípio. Olha, eu considero matar civis errado. Eu considero matar bebê errado. Eu considero... Aí você tá sendo um apologista do Estado de Israel, que faz exatamente a mesma coisa há 70 anos? Ou de duas uma, né? Ou a pessoa não tem só o princípio. Ou ele tá... E eu acho que é isso, né? É importante colocar isso. Um lado está definido aqui. Ainda que esses ideólogos ou pessoas que produzam digam que não, que não tem nada a ver, blá, 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 blá. Todos eles estão articulados com uma determinada linha política e uma determinada linha histórica. Exatamente. O Estado de Israel defende isso. É essa a questão. Ele não precisa dizer isso explicitamente em voz alta, né? Porque quando ele diz, por exemplo, que pessoas civilizadas... O que ele tá partindo? Que qualquer pessoa que vai fazer uma análise um pouco mais minuciosa pra entender como essas organizações existem, historicamente, parará, 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 a pessoa não é civilizada porque ela tá no lugar da relativização entre elas. E olha a dicotomia de civilização e barbárie que o cara faz pra um grupo de adolescentes, que é basicamente o tipo de público que assiste, né? A dicotomia de civilização e barbárie é uma das coisas mais esdrúxulas que existe, que é o que ela permite, por exemplo, que Jorge W. Bush, na sua invasão do Iraque, mate mais gente do que o neto de Gengis Khan quando ele invade o Iraque. Inúmeros de pessoas. Óbvio que você vai ter uma disparidade populacional em termos. Mas vamos colocar aí. E o cara é um líder mundial que pode pegar uma passagem e ir pra qualquer lugar do mundo que ele vai ser recebido. Aí pergunta, né? Ele é civilizado. O Jorge W. Bush foi preso por algum crime de guerra que ele cometeu? Nenhum, nenhum das armas químicas falam. Nem isso, né? ...tatos de barbárie e desumanidade. Eles matam mulheres, jovens, idosos, crianças, colocam fogo em bebês. E uma dessas práticas islâmicas voltou, inclusive, a chocar... Olha, eles jogam fogo, matam fogo... É, peraí, peraí. Matam... É muito bom, né? Porque é tanto absurdo que é o matam fogo, né? É, exato. Eles tocam fogo em bebês. Eles fazem essas coisas, essas práticas islâmicas. Meu amigo, Alida Wabsheh foi uma das crianças queimadas vivas por colonos israelenses. Tem vídeo disso aí na própria mídia israelense. Então, assim, você tá entendendo? Ele coloca uma série de coisas que, inclusive, dentro do próprio paradigma da lei islâmica, são proibidas. Porque o Corão, aí você lê o Corão, ele é absolutamente taxativo contra vítimas civis que não podem ser atingidas. Literalmente, a ética islâmica de guerra é aquela ética clássica, meio que chotesca, da Batalha Campal. Tanto é que os muçulmanos vão perder a corrida armamentista com a Europa já no século XVIII. Por quê? Porque eles simplesmente achavam aquelas armas absolutamente desonrosas. E aí, quando Napoleão Bonaparte chega no Egito, o que é que ele encontra? No exército do Mameluco, que vai enfrentar ele com sabres. E a galera tinha tido acesso à pólvora desde o século XIII, quando os mongóis vão chegar lá no Oriente Médio e trazer lá a pólvora que vinha da China. Mas, mesmo assim, o mundo islâmico sempre teve aquela ética da Batalha Campal, aquela ética da nobreza ideal. Inclusive, o Andrew Atcroft, ele faz uma análise no livro dele que se chama Infiéis, o Conflito da Cristandade e o Islã. Ele coloca isso como a guerra secularizada na Europa conseguiu vencer a guerra ritualizada do mundo islâmico. Era uma guerra, obviamente, que se matava gente, que você tinha toda aquela coisa bárbara da guerra. Mas tem código, tem de códigos diferentes. Exatamente, códigos de cavalaria. Basicamente, como os samurais tinham, os cavaleiros medievais também tinham em alguns pontos da história. Mas, assim, essa guerra secularizada não é permitido o ataque a civis, a bebês, absolutamente nada. É a guerra de rapina que faz isso. Exatamente. É totalmente diferente do islã. Mas se você é contra isso que você acusa, que a mídia está dizendo, que nem os 40 bebês que nunca foram encontrados, tá, os colônias israelenses fazem isso reportadamente. Queimam bebês palestinos. E aí? Eles são civilizados ou não, né? São pra caramba, porque olha a cor da pele deles. Exatamente, olha a origem. Como vocês viram na intro do vídeo, inclusive o primeiro-ministro descreveu horrorizado esse horror aplicado pelos extremistas islâmicos do Hamas. O primeiro-ministro que é assim, né? Numa semana matou 800 crianças? Ah, foi. Tá bom. É isso, né? Que bombardeou o hospital e que depois... Ah, meu Deus. Dez hospitais. É, verdade. Dez. Teve o hospital Batista e os outros... Porque o hospital Batista, ele falou, não, não foi a gente, tá bom, tá bom. E os outros 11? É, o silêncio, o cipulcral, né? Exatamente. Infelizmente, dia 15 de outubro, a equipe forense militar israelense analisou mais de mil corpos trazidos da faixa de Gaza e com... Eles analisaram mil corpos trazidos da faixa de Gaza se Israel ainda não entrou em Gaza. Não, é mágico, pô. Você não entendeu o que eles pegaram? Tecnologia, né? Abduziram. É, exatamente. Eles abduziram, pô. E acho que tem um negócio aqui que é... Vou só mudar um pouquinho mais. Espera, Israel já invadiu Gaza, a gente não tá sabendo? Não, é. Breaking news. Breaking news, é. Não tem contato direto com o governo israelense. Não, o cara tem o... Eles trouxeram mil corpos de dentro da faixa de Gaza que eles ainda não invadiram. Milagre, pô. Milagre. É isso, não tem como acreditar em uma coisa assim, senão foi por um milagre, né? É. Confirmou cientificamente o que já era esperado. Vimos múltiplos corpos... O que já era esperado é de cair o cu da bunda, tá? Como diria a minha avó. É uma pessoa que fala esse tipo de coisa. A minha também. É isso, né? Nossa voz. É isso, a surpresa. E tem autorização pra falar esse tipo de coisa, né? É verdade, né? Já é vovó, tá tudo certo. Sinais de estupro, completamente queimados, desmembrados, com mãos e pés cortados, pessoas decapitadas e uma criança decapitada. Mas não apenas terroristas praticam esses atos grotescos, não. Nações islâmicas também. Segundo uma denúncia feita pelas Nações Unidas, inclusive, no ano passado, a Arábia Saudita decapitou em massa 81 pessoas em apenas um dia. Pessoal, declaração é uma das formas de execução que ainda existem na Arábia Saudita, que nem tinha na França até 1977, né? Quando você teve a última utilização da guilhotina do país. Então, assim, ele fala que num único dia a Arábia Saudita declaratou, enfim, 81 pessoas, segundo o que ele diz. Mas qual foram as circunstâncias dessas declarações? Essas pessoas foram, enfim, fizeram o quê? Uma blasfêmia contra o Blastoise? Botaram ketchup no quibe? O que é que elas fizeram, né? Se você for analisar, inclusive, na Human Rights Watch, você vai ver que todas as pessoas eram acusadas de integrarem grupos terroristas, inclusive, em colocarem minas sobre o país para realizarem atentados nas estradas com o uso de minas e bombas. E, enfim, todas as medidas paramilitares e grupos fazem esse tipo de coisa. Então, a Arábia Saudita usa esse tipo de pena para os crimes máximos do que é conhecido como Hiraba, que é literalmente sedição ativa de terrorismo. Obviamente que esses grupos humanitários, e com razão, eles denunciam isso porque parte de um pressuposto de um Estado absolutista, autoritário, que emprega essas penas contra essas pessoas sem o direito de ampla defesa. Mas, assim, de acordo com o próprio governo saudita, eles punem terroristas, assim. Então, pô, isso aqui é um vídeo para dizer que o Estado de Israel tem total carta branca para lidar com terroristas como quiser. Com essa barbárie. Exato, com essa barbárie. E aí, quando a gente vai para a Arábia Saudita, a gente coloca as coisas nesses termos, né? Imagina se eu falasse assim, Estados Unidos envenena 100 pessoas em um único ano. Eu estou sendo intelectualmente honesto? Ele pegou, assim, tipo, pessoas que estavam andando na roupa ou estavam... Jou governando na água, né? Exato, na água. Jou governando no gay trade da criança. Obviamente, você tem um país que tem como uma de suas penas dentro do seu sistema legal de alguns Estados a morte por injeção letal. Sim. Da mesma forma como cadeira elétrica e outras coisas. Cadeira elétrica foi aposentada outro dia, pô. É, exatamente. Então, assim, aqui não é nenhuma apologia ao governo saudita. Mas, para você fazer uma análise histórica, honesta, você tem que colocar as coisas nos termos das fontes que você tem. O governo saudita disse que, ah, a deca... tem 81 pessoas aqui porque eu queria. Não, é um método de execução. A deca... ação que nem você tinha na França. Na França. A França é barbárie ou a civilização, gente? Vamos lá. De novo. É. Tá o cartãozinho, né? Eita. Passou a civilização. Exato. Passou. Dessa vez, passou. E eu acho que é interessante porque a gente dá para perceber que a chave de tudo que eles analisam é sempre uma chave a partir desse apelo à moralidade, né? Desse apelo a essa ideia de que, ah, não, essa decolitação é uma coisa muito barbárica, é um negócio muito não civilizado. E eu acho que nesse processo desse apelo, ele pega e se baliza pelo senso comum. Exato. Então, assim, a França, até o ano que Star Wars foi lançado, TV Colorida, né? Lucas Filmes. Deca... 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 Preparação, né? Pra poder... Pra poder, exatamente, pra poder partir de um mesmo princípio que seja, ó, isso aqui, né? Uma... Sei lá, uma execução, uma pena de morte é uma coisa que é... É... Pode ser moralmente horrível nessas circunstâncias. Trâncias, é. Vale pra todo mundo isso? Não, só pros países lá da linha, lá do cartão do Peter Griffin. Passou, passou. Passou, passou. Passou, passou, passou. E esse assassinato em massa foi tão gigantesco que superou o de 2021 no país que teve 67 execuções no ano inteiro, ou seja, 80 pessoas foram decretadas em apenas um dia por uma nação islâmica. Mas se... Motivos, quem precisa de motivos, né? Precisa discutir motivo? Não, e tipo, é aquele negócio. A chave de análise, eu acho que é interessante, né? Porque a chave de análise que o Tiago faz é uma chave de análise profundamente orientalista. No lugar dele, parte dessa análise de que esse tipo, ele reporta e associa essas coisas, né? Então, num país islâmico, foram executadas essas pessoas em um dia, não sei o quê. Por quê? Porque aí ele deixa de levar em consideração exatamente quais são as circunstâncias, quais são os elementos jurídicos, quais são os elementos legais que giram em torno disso. Exato. Porque a Arábia Saudita é um país que tem uma taxa de criminalidade muito baixa, se comparada em qualquer nação do mundo, até proporcionalmente de acordo com a população. Então, a pena máxima, que é a pena de morte, ela é aplicada pra coisas como estupro, terrorismo, assassinato, ou crimes assim, de grande monta. Que são crimes capitais, que nem é nos Estados Unidos. Só que eles ainda têm esse, digamos assim, esse método de execução, que é o método de execução da derrotação. Que é basicamente considerada, enfim, tradicionalmente na história da humanidade, a forma mais rápida de matar uma pessoa. Que é você separar a cabeça do corpo. E aqui, mais uma vez, não é uma apologia ao governo saudita. Mas, analisando as coisas de um modo frio. De um modo frio. Isso é definidor de barbárie e civilização. Então, até 1977, a França era um país bárbaro. Bárbaro, seguindo essa lógica. Então, é isso que eu quero que vocês coloquem. Isso não é tipicamente islâmico. Porque tem, sei lá, 48 países majoritariamente muçulmanos do mundo. Porque somente um aplica essa pena. Ou só grupos extremistas. Será que porque esse mesmo país tem as mesmas bases ideológicas extremistas que esses grupos e os outros países do mundo muçulmano não tem? Então, peraí. O que é mais tipicamente islâmico? O que é aplicado na maioria? Ou o que é seguido pela minoria? Vamos lá. O que é uma roupa típica brasileira, nordestina? É o gibão de couro, né? Utilizado por um vaqueiro, vamos colocar aqui nesses termos. Ou a roupa de otaku, que uma menina usa no centro. Eu tive que me recorrer a esse... Só pra pessoa entender. O que é que a gente analisa como típico? E o que é que a pessoa analisa como uma coisa moderna, de exceção? E que não tem nada a ver com o típico? É isso que eu quero que as pessoas analisem, entendeu? Pra você ter uma análise minimamente honesta, né? É isso, de não... E é um negócio que a gente vê sempre nesse trabalho historiográfico reducionista, né? É você pegar uma particularidade, você tentar pegar um evento isolado e utilizá-lo como alicerce central pra explicar toda uma conjuntura de coisas. E não, e islâmicos, no plural. Islâmicos. Ele não tá levando em consideração que o governo... Ele faltou na aula do oitavo ano, do sétimo ano, que falava, ó, tem sunita e xiita, hein, gente? Aí dentro dos sunitas tem outros grupos, dentro dos xiritas tem outros grupos, né? Islâmicos, tipo, sei lá, o Joseph Kony, né? Do Deserto da Libertação do Senhor de Uganda, que, né, tinha lá suas declarações, seus cortes de nariz e orelha, até bem recentemente, que era um pastor na África. E o pastor da sua cidade é a mesma coisa, cristãos. Cristãos, cristãos, todo mundo igual, né? Todo mundo igual, a mesma coisa, né? Igual no comunismo, né? É, exato. Todo mundo igual. Sejam terroristas ou sejam estados islâmicos, essa prática de declaração tem uma tradição histórica milenar, começando no início da Idade Média, com o profeta sagrado deles. E é essa tradição histórica macabra que, principalmente, terroristas evocam pra trazer... Ó, dá pra perceber, gente? É... Teoria... É... Como é que é a prática terrorista macabra, histórica, né? Começa com o profeta sagrado deles. Tipo, é a base do negócio ou é a partir disso? É a partir disso, é. A humanidade nunca declarou ninguém antes. Não, não, é verdade. Não tem nem estelas egípcias antiquíssimas de forma nenhuma. Não, as formas de execução que existiam na Pérsia de você botar os membros amarrados com cavalos, né? Não, isso não existia. Pessoal, entendam uma coisa. Qualquer trabalho historiográfico, a morte por desportação era a morte destinada a reis e a inimigos nobres. Você hoje pode estar chamando isso de barbárie, mas na história da humanidade, e aí a tradição islâmica, ela vem, digamos, carregando também esse legado pregresso, isso era considerado uma pena para a elite. Sim. Por exemplo, como é que os romanos matavam prisioneiros comuns? Era crucificação, eram mortes humilhantes. A decapitação era uma morte rápida. Aí você vai falar, ah, mas eu não ligo como você vai morrer. Não, meu amigo, é porque você nunca foi tortado na sua vida. Se você está com a pena de morte marcada, você ter como escolher como você vai morrer é uma das coisas, assim, que vão te poupar um sofrimento terrível. Então, por exemplo, quando a Rainha Elizabeth I, a Elizabeth do tempo lá, a filha do Henry Tudor, Henrique VIII, quando ela vai matar a Mary Stewart, que é a prima dela, qual é a pena que ela escolhe? A decapitação. A decapitação. Quando Henrique VIII, ele vai matar as esposas dele, que ele divorciou, qual é a pena? A decapitação. Então, a decapitação não era considerada um sinal de barbárie, muito pelo contrário. Era considerada a pena dada para indivíduos, até a Revolução Francesa, que vai transformar isso em escala industrial, com a criação da guilhotina, etc. Mas, assim, para os criminosos da elite, entendeu? Era você perder sua cabeça. Era uma coisa, assim, que, óbvio, é terrível para quem perde, mas, claro... Terrível para quem perde é foda. Perdeu. Perdi. Rindo com todo respeito. Exato. Rindo com todo respeito. É terrível para quem perde, mas, se você é um historiador, você tem que... Você não pode ser anacrônico nesse lugar. Exato. Você não pode dizer que o que um terrorista faz para humilhar alguém na frente de uma tela para o YouTube hoje, e o que se fazia na Idade Média com um inimigo derrotado é a mesma coisa. Você está sendo anacrônico. Pô, tipo basics, cara. Basics. Metodologia histórica, né? ...terror aos seus inimigos e chocar o mundo livre. Mas vamos dar uma pausa... Muitos anos, 70! Mundo livre, velho. Mundo livre. Mundo livre. Não, esse mundo livre que colocava, por exemplo, a homossexualidade até 1990 na lista de patologia, né? De doença. Não, assim, só um ponto sobre a homossexualidade. Você está ligado que o Império Otomano, que era um califado islâmico no século XIX, descriminalizou oficialmente a homossexualidade? E quem no Oriente Médio criminalizou de volta foi o colonialismo britânico com um código colonial em 1936? Nossa, mas que surpresa. Não é como se os ingleses tivessem castrado quimicamente o cara que simplesmente quebrou o código enigma, né? É. Não é como se isso tivesse acontecido em algum momento, né? Exatamente, né? Mas vamos lá. Não. Eu não sabia dessa do Império Otomano, né? É, se chama Reformas Tenzimat. Uma das coisas que eles colocaram foi a descriminalização oficial. Decreto sultânico da homossexualidade. Que doideira, né? Porque no mundo islâmico clássico você tinha uma abordagem diferente do comportamento homossexual. Considerada uma coisa pecaminosa, porém natural. Não era uma coisa imoral do ponto de vista. Então você tinha uma subcultura, digamos assim, da elite de produção de poesia homossexual, arte homoerótica. Isso era muito comum no Império Otomano. Até sobrevivem, enfim. umas pinturas aí que a gente não pode colocar aqui porque, né? Senão o YouTube vai... Aqui é um vídeo family friendly. Entendeu? Então assim, obviamente não era algo praticado pela generalidade da população. Mas, por exemplo, no século XVI muitos homossexuais fugiam da Europa e iam para o norte da África na costa da Berbélia porque eles não morriam por isso lá. E quando a Inquisição recapturava essas pessoas uma das coisas que elas faziam, né? Inclusive tem um texto do Luiz Motti lá no canal História Islâmica no site pra quem quiser ver. Ele fala um pouco sobre isso. Essas pessoas elas eram investigadas pra saber se não tinham se rendido a sodomia, digamos assim, dentro dos territórios islâmicos que basicamente não matavam ninguém por causa disso. Quem vai recriminalizar no Oriente Médio todas essas coisas é o código colonial. Por exemplo, crime de honra. O marido pegou a mulher contra o cara ele vai lá matar. Dentro da charia islâmica ele não tem direito de fazer porcaria nenhuma disso. Porque ele não tá seguindo o devido processo legal e a adultéria só pode ser acusado com quatro testemunhas oculares de uma penetração. Mas como é que vai surgir o crime de honra? Como é que vai surgir o crime de honra? Com o código colonial que os ingleses e franceses vão implementar ali. Marrocos, né? Hoje em dia o Marrocos tem uma lei muito polêmica que é se a vítima de estupro ela quiser ou for, né, quiser, ela pode casar com o estupro de onde é que vem isso? Código colonial francês. Porque na lei islâmica a pena pra estupro é a decapitação que o Tiago Braga falou aí que é bárbara da Arbê Saudita. E agora? E agora? Não, eu só tô colocando essas notas históricas pra pessoas entenderem que o que você considera hoje como barbárie foi a civilização que foi imposta pelo sistema jurídico de diversas nações islâmicas. É só você estudar o que foi a história que é dos códigos coloniais que foram colocados nesses países. É só uma nota pra gente ter quando a gente vai analisar essas coisas. Porque a gente tem aquela visão progressista que a gente tá sempre indo pra frente na história. É, completamente positivista. Exato. Só que um califado do século XIX, um califado, não era um Estado moderno ou a bandeira da diversidade laico, não. Era um califado na reforma Tenzimat lá que aboliu oficialmente a questão da homossexualidade contra o crime. Então, assim, a pessoa podia no Império Otomônico ser homossexual e ia ter lá seu preconceito social porque, né, uma sociedade considera esse ato como pecaminoso, mas legalmente você não tinha nenhuma implicação. É engraçado, né? É só uma nota histórica. Ah, e é curioso porque pra poder analisar como esses países civilizados têm lidado com isso. Como a gente pega, por exemplo, pessoas que vão defender abertamente o Israel, vai ver que uma das pautas centrais é justamente sobre a permanência, a existência de direitos LGBTs, a única parada LGBT no Oriente Médio, parará, brilí, por lá. E todas as alicerçadas exatamente para poder fazer valer esse direito civil e legitimar o direito à colonização. Exatamente. É isso, entendeu? E falar que na história da tradição daquele povo, uma tolerância, digamos assim, histórica e política, eu não estou falando espiritual, religiosa, ao comportamento da homossexualidade na sociedade nunca existiu. Sim, existiu. Isso é uma realidade. Houveram reformas legais no século XIX no mundo islâmico, na época vitoriana na Inglaterra, entendeu? Onde isso era inconcebível para você ter uma acomodação dos homossexuais. Obviamente que LGBT é uma coisa para surgir. Não é, exato. Mas a homossexualidade que, digamos assim, era a não-heterossexualidade mais famosa, ela vai passar por esse processo de tolerância. E aqui, mais uma vez, eu não estou falando que a homossexualidade não é pecado do ponto de vista islâmico, mas as reformas legais do direito sultânico... São duas coisas distintas, né? Eu acho que é importante se alentar isso. Garantiram isso dentro de todo o território que os otomanos governavam, a incluir... Então, assim, quem vai trazer ali aquele, né, a lei de você castrar criminamente, a homossexualidade voltar a ser crime no código aos seus britânicos. São britânicos, é a pro do colonialismo. Exatamente. Vamos nessa nojeira toda e respirar um pouco que eu tenho duas coisas legais demais para vocês aqui. A primeira, pare de ficar olhando para a minha boina, rapaz. Segunda coisa legal demais, sabe o que acabou de começar hoje? A final do IBESH para o prêmio de... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A ver e a ouvir aqui não vai ser nada bom. Ato 1. Decoritação. Uma tradição histórica do mundo islâmico. Tá querendo me espraguejar em árabe nos comentários? Calma, que decorações nunca foram exclusividades do mundo islâmico, não. E eu sei bem disso. Os cristãos, na Idade Média, fizeram uma cabeçada rolar também. Mas você vai fazer um vídeo falando sobre a prática cultural dos cristãos de decoração de alguém? Não. Eu sei como é que se chama isso. Yes. É isso. Parcialidade. É isso. E é uma parcialidade que muito astutamente ele vai colocar só na segunda parte. Quando a primeira parte do vídeo já colocou esse método barbárico, essa coisa e tal. Aí ele fez, mas veja bem, né? Nem todo mundo, né? Eu sei que isso era algo que era recorrente em outras culturas, blá, 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 blá. Mas até aí, né? Você muito astutamente coloca isso como uma volta central. Você nunca vai ver o Tiago Braga fazendo, por exemplo, na Gazeta do Povo, na coluna dele, um vídeo falando assim, quando os portugueses colecionavam estupros nas suas viagens. E você tem muito relato disso. Mas quando os muçulmanos colecionavam cabeças, você vai ter. Então, né? É engraçado que ele faz essa estratégia assim de não, mas todo mundo fazia. Faz um vídeo explicando tipicamente, por um canal que tem um foco na história ocidental, por que só coloca dos muçulmanos nesses termos? E é uma tática, né? Que a gente percebe muito desse trabalho historiográfico, né? Que é você primeiro bater, depois você falar, veja bem, não é bem assim. Não, mas aí é que tá, cara. Esse cara não é trabalho historiográfico. Tipo, isso não é historiografia. Eu leio Bernard Lewis, que é um cara, assim, que é detestado pelas academias orientais, por ele ter sido a favor da invasão do Iraque, dele ter sido, assim, tipo um papagaio de pirata do governo Bush, mas escreveu sobre Oriente Médio, tem livros até aceitáveis. E, digamos assim, historiadores que são pró-islâmicos, digamos assim, nenhum chega nessa coisa. Nenhum apresenta as coisas nesses termos, você tá entendendo? Porque isso não é um trabalho. Você que tá assistindo a gente agora, isso não é historiografia, isso não é história, isso é propaganda. Propaganda. Isso não é história. Isso não é história. Historiador não faz isso. Historiador não faz isso. Eu acho que até esse elemento da gente poder observar o viés e mesmo observar uma prática muito recorrente que é o cherry picking, né? Que é pegar o pedacinho de alguma coisa que vai servir a narrativa central e aí você vai muito astutamente usar isso da maneira como você vai entender. Vamos desamericanizar. Jaboticaba picking. Jaboticaba picking. Jaboticaba picking. Você pega lá a jaboticabinha. É, pô, isso daí você vai só escolhendo o que ele cabe, exatamente. Amendoim com alho picking. É isso. Bem, na Revolução Francesa, se você andasse na rua, você não tropeçava em pedras, não. Você tropeçava em cabeças. Só que a decapitação no mundo islâmico tinha um significado muito maior. fazia parte da religião e cultura dos muçulmanos e, por isso, ainda no século XXI, nações e terroristas islâmicos continuam evocando essa conexão bizarra pro passado justamente pra justificar suas atrocidades. Não, porque, ó, na civilização islâmica, a decaditação tem um significado muito maior. Mas é na França que vão desenvolver uma máquina de fazer isso em massa. Meu irmão, você tá entendendo? Tipo assim, ó, rachi, o pauzinho de comer lá, oriental, ele pode até existir, né, na Ásia, mas quem vai ter um significado muito maior disso sabe onde é que vai ser? A Lapônia. Lapônia? Não tem nem onde é que fica a Lapônia. Você tá entendendo? Tipo, não tem lógica. Porque quem é que vai desenvolver uma cultura de massificação da decapitação? Cujo símbolo vai ser uma máquina de... A França durante o período da Revolução Francesa. E dentro da Europa você vai ter essa pena sendo aplicada vastamente, como a gente já citou alguns exemplos aqui com relação à nobreza. Então, assim, ele fala que só os islâmicos vão desenvolver uma simbologia religiosa. Isso é mentira. Isso é mentira. Objetivamente é mentira. Cadê a máquina islâmica de decapitação? Até hoje, na Arábia Saudita, dizem, né, dizem, porque... A imagem disso. A decapitação com o yatagan, aquela faca turca do cabo pra frente que você dá um golpe, assim, aí você tem, né, enfim, a queda da cabeça, etc. Mas... Mas é a associação aqui, né, da cultura, desse elemento de isso é um elemento cultural importante porque ele é formador da base do que seria o islã, né? Exato. E aí é nessa que se ganha essa simplificação, porque você não diferencia quais grupos, quais circunstâncias, quais tipos de particularidades, porque eu acho que essa é a retórica do colonizador, né? É a retórica de você conseguir transformar tudo aquilo que corresponde a uma minoria ou que corresponde a um grupo específico pra poder notadamente colocar isso como uma regra geral, né? O nome disso, gente, segundo esse velho aqui, ó, segundo esse tio, o nome disso, gente, é ideologia. Ideologia, cara, é você tentar pegar e transpor a essa ideia de uma complexidade, de uma compreensão que funciona pra um grupo, pro todo, pra totalidade. Só que aí, quando a gente vai olhar, essa totalidade que tá servindo a esse argumento é uma totalidade que, de alguma maneira, legitima o colonialismo, o ocidentalismo, né, legitima essa posição que é muito frequente hoje, que a gente vê na internet e tal, dessa galera que faz leniência, por exemplo, com tráfico de escravizados no Atlântico, com a suposta benfeitoria dos lusitanos ao realizar a colonização, né, por quê? Porque você tá tentando criar uma narrativa, né, uma narrativa histórica que vai atender a esse interesse. Tá bom, vamos lá. É típico islâmico de captar pessoas. Qual o maior país islâmico em população hoje na atualidade? A Indonésia. Ah, essa eu sabia, hein? Exato. Tem decapitação lá? Não tem. Então, assim, você tá entendendo? Então quer dizer que a maior população islâmica do mundo, ela, assim, tipo, é totalmente dissociada de algo tão típico dela. Sim, e justamente, né, e aí que tá, acho que tá a chave que não faz sentido no pensamento dele, né, porque ele fala é uma prática cultural islâmica e aí o país que mais tem islâmico não pratica. Exatamente isso. E também não tem kibe lá. Não tem kibe na Indonésia? Não tem kibe. Nossa, que tristeza. Imagina viver num lugar sem kibe. Sem kibe, sem esfirra. Nossa, que muito horrível. Pra ajudar a gente a entender bem isso, nós vamos estudar um artigo muito interessante da professora Maribel Fiero, que é uma arabista espanhola respeitada, até por muçulmanos, inclusive. Foi repensado. Até por muçulmanos, é foda. Foi, me senti representado, porque quem apresentou Maribel Fiero pra ele fui eu, entendeu? Quando ele fez aquele vídeo sobre o mito do paraíso de Andaluzia, aí eu peguei a tese da Maribel e a resenha do livro do Dário Fernandes Moreira e usei pra refutar as bobagens, né? Que ele tirou daquele livro que é assim, é uma piada, né? E aí agora ele vai falar até pros islâmicos. Os islâmicos aqui sou eu e usei várias vezes os trabalhos da Maribel pra refutar o Tiago Braga, né? Então ele vai falar até por islâmicos, só que é o seguinte, a professora Maribel, como eu falei no meu vídeo anterior, refutando o Tiago Braga, ela é uma papisa dos estudos, enfim, sobre a medievalidade islâmica ibérica e ela é uma mega historiadora. Ela é assim, uma mulher que eu quero trazer, inclusive, né? Pra fazer uma entrevista no canal História Islâmica se ela me considera essa honra aí qualquer dia desse. Fica aí o convite, hein? É, Maribel Fiero. Só que assim, ela não escreveu o trabalho com esse sentido que ele vai fazer, entendeu? Então assim, cara, até num trabalho historiográfico honesto, ele faz um uso estúpido disso. No vídeo mesmo que ele fez a respeito do processo de... quando ele vai debater a questão da autodeterminação nacional na União Soviética, ele usa um livro em que a tese central do autor é a defesa da política da autodeterminação, só que ele vai usar um trecho pra poder falar que havia um tipo de supremacia étnica e aí ele vai escapar da tese central do livro que não é nem debatido. Exato. No roteiro do Tiago Braga é o seguinte que ele faz, por exemplo, esse autor, ele concorda com isso ou não? Uhum. Aí ele pega a palavra escrita não numa frase, tá vendo aí? Não concorda. Onde é que esse não tá quando é ritualizado? Tá na página 351. Não, tá vendo? Ele falou não aqui. Não, mas ele não tá falando isso. Mas não tem não aqui no livro? Tá quer dizer que ele não... Aqui, ó. Concorda, tá aqui escrito, tá aqui o print. Tá aqui, tá aqui o print. É esse artigo aqui publicado na Comparative Literature Studies chamado Decapitação de Cristãos e Muçulmanos na Península Ibérica Medieval. Narrativas, imagens e percepções contemporâneas. E aí, aqui nesse estudo, a professora Maribel mostra o que talvez seja o primeiro precedente histórico de decapitações seguidas sendo ordenadas simplesmente pelo maior muçulmano que já pisou nessa terra. Malmer. E aí, a professora aqui na página 141 confirma a referência a essas decapitações sendo, de fato, registradas pelos primeiros autores muçulmanos como Al-Aquidil, falecido em 822 em seu Maguid, ô, nomezinhos difíceis, e o Al-Baladuri, falecido em cerca de 892 aula de árabe grátis, tá? Essa, vamos lá. Al-Waqidi. 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 E Al-Baladuri. Toda vez que vocês verem esse DH na tonalesteração do árabe, é ZEL. ZEL? ZEL. É Al-Baladuri. Al-Baladuri? Isso. Não é Al-Baladuri, não. Al-Baladuri. Al-Baladuri. Olha aí, caralho, eu tô me sentindo mais esperto. Yes. Isso aqui. Mágico. Peraí, vamos lá. Não, 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 não. Se o Thiago não se propõe a ler, a gente faz essa, né? Porque aqui é conteúdo. Al-Ansab Al-Ashraf. Assim que se pronuncia. Al-Ansab Al-Ashraf. Al-Ansab Al-Ashraf. Al-Ansab Al-Ashraf. Al-Ansab mesmo não tendo... Não, você... Mas o título do livro original é esse. Ah, tá. Então aqui você coloca Al-Ansab Al-Ashraf. Al-Ansab Al-Ashraf. Al-Ansab Al-Ashraf. Al-Ansab Al-Ashraf. Esse nome aí, né? Mas calma que isso aqui não é nada perto do terror que tá por vir nessas crônicas muçulmanas. E esse negócio da invasão muçulmana na Península Ibérica... É interessante que a Maribel ela coloca no livro, né? No livro, não. No artigo que ele tá citando aí o profeta fazia decapitações. Por exemplo, depois da Batalha de Badr. Ele derrota os mecanos com um exército de 300 contra mais de 1.100. E aí ele pega 70 prisioneiros e decapita dois. Eu li isso no artigo que você publicou de resposta. Dois. O profeta decapitou dois. Então por que você tinha essa pena? Porque o profeta Muhammad após passar 12 anos sendo perseguido em Meca, tendo seus seguidores de origem negra porque os árabes naquela época eles tinham aquela questão da classificação social por castas raciais. Então os negros que eles não tinham clã dentro da sociedade de Meca pra eles podiam acontecer qualquer tipo de coisa. Então a primeira mártir era uma mulher negra que foi imitada pela vagina. Foi a Sumaya. Então assim, depois deles terem feito coisas desse tipo, o profeta pegou os caras que incitavam essas coisas numa fileira de prisioneiros de 70 decapitados. Então assim, ele coloca as coisas o profeta fazia que nem os terroristas fazem. Não, meu amigo. O profeta Muhammad, ele, historicamente falando, se você vai botar as biografias dele em cheque, ele era uma pessoa que administrava a justiça militar nesses termos. E assim, você constrói, você vê o Tiago Braga fazendo isso em diversos vídeos dele, uma caricatura de quem foi o profeta. Aí ele decretou, Em que contexto? O que aquelas pessoas tinham feito para os seguidores escravizados do Islã? Porque o Islã começou com um movimento religioso das castas mais baixas na sociedade árabe, que eram as mulheres, os estrangeiros, que eram pessoas escravizadas de origem romana, persa e africana, e os mais pobres. Então, por essas pessoas não estarem protegidas pelo sistema de clã, elas podiam ser queimadas vivas no sol, que nem foi Bilal e Ben Rabah, o primeiro muazim do Islã. Ele foi queimado no sol, colocaram pedras em cima dele. Então, assim, depois de 12 anos vendo todo santo dia alguém passar por isso, o profeta reúne o exército das pessoas que fizeram isso e decarta dois, que eram as pessoas que citavam isso. muito foda, né? Porque eu acho que, de novo, não é um processo da gente fazer qualquer tipo de apologia, porque muitas vezes a análise histórica que a gente está fazendo, ela não tem esse caráter, né? Sim. Mas é pra gente mostrar, de tipo, ele pegou o trecho lá, do nome lá, que ele não leu, e acabou. E é essa a definição. E ele não avança nessa direção. Exato, ele não explica, ele não conta as histórias, ele fala, decapitou, o Ramaz decapitou, o Isis decapitou. E assim, cada um desses pontos, ele colocou ali, muçulmanos choram com meus argumentos ou com meus vídeos. Ele disse que era a resposta final, aí depois ele mudou o título. Cara, ninguém chorou nada. Eu fiz dois vídeos com essa resposta, onde eu pego cada segundo do que ele fala, e eu refuto assim, tá, e aí, tipo, no vídeo que ele faz de resposta a mim, ele só faz meme, diz coisas que eu não disse, tem parte da resposta do meu vídeo que é só botar a minha fala inteira, entendeu? Então assim, Tiago Braga não é fonte pra absolutamente período histórico nenhum. Nenhum. Cara, tem amigos meus que trabalham com história romana, falam que os vídeos dele sobre história romana são péssimos. História grega, fala que os vídeos dele sobre história são péssimos. E também porque o cara, eu acho que essa é a perspectiva que é muito importante a gente perceber. Ele é, existe um trabalho, historiográfico, né, agora que eu já recebi a devida e correta a represália, mas tipo, existe esse trabalho historiográfico que é a puro, a reprodução do suco do senso comum. Sim, sim. Tipo, é isso, sabe, não tem um, vai ter ali um artigo que na verdade vai reforçar o elemento do que a escola traz, né, quanto ao conteúdo. Mas o lasca que a escola nem traz isso, cara. Você, assim, eu na minha vida, eu estudei, né, na maior parte dela um sistema de ensino particular na minha cidade, e nos dois últimos anos do meu período escolar eu estudei na escola pública. Eu nunca vi nenhum professor dizer, olha, Andaluzia era um paraíso. A maioria das pessoas nem estuda essas coisas na escola, esse pessoal tá criando um espantalho e é justamente isso que a Maribel Fiero critica nos livros que o Braga, no único livro, né, que o Braga usa pra botar isso aí. É que até essa visão não é colocada por historiador nenhum, onde ninguém morre, onde não tem guerra, onde não tem violência religiosa, não tem nada. Então, assim, ele constrói o argumento, ele diz que outras pessoas dizem, que ele diz que outras pessoas apresentam, e nem essas pessoas apresentam isso. Eu, no meu vídeo, em resposta a ele, eu falo, por exemplo, o tratado de Orihuela foi um exemplo como cristãos e muçulmanos poderiam fazer pactos no início da conquista islâmica pra estabelecer direitos políticos iguais, digamos assim, basicamente, e acordos de proteção. Ele usa isso pra dizer que eu falei que por causa desse tratado, 1.700 anos de história do islã não teve violência na prisão. É basicamente isso, ele coloca lá, muçulmanos choram com os meus argumentos. Cara, não é choro, é assim, é desprezo. Porque, cara, é, 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 sabe, só você assistir os dois vídeos que você vê, sabe? Não, e tipo, eu acho que é um negócio que ficou muito evidente no próprio processo desses debates que surgiram acerca de vários temas, né, e vão grubando autoridade, e a resposta, provavelmente, vai ser uma resposta que vai ser baseada em meme, em piadinha, em piadinha, em contexto, é basicamente isso. que vai ser isso, tipo, porque é o que a pessoa tem ali pra apresentar, porque debater é só nos termos que se coloca diante do que ele quer, né, tanto que esse convite já foi realizado, aí a gente não conseguiu dar prosseguimento, porque ele quer fazer o debate em Petrópolis, transmitindo nos canais ao mesmo tempo, e esse formato não vai funcionar, então, tipo, no final das contas, é isso, a gente precisa estabelecer que os conteúdos estão sendo projetados aqui, eles precisam ser combatidos do ponto de vista dessa seriedade historiográfica, né? E vamos lá, um ponto que eu queria ressaltar aqui pras pessoas, o gaiofato pode não ter saco pra pegar toda aquela coisa que o Thiago Braga produz e perder o tempo precioso da vida dele refutando isso. Só que é o seguinte, Braga, é o vídeo que você vai falar da história do Islã, eu vou botar lá no canal, e assim, é cada segundo refutado, entendeu? Então, é isso, cada segundo refutado, a não ser que é um infarte ou um meteoro caia na minha cabeça, mano, tudo que você fizer sobre o Islã eu vou refutar, tanto na Gazeta do Povo quanto no teu dois canais. Então é isso, tá? Aí o recado. Recado dado. Eu fiz um outro vídeo meu no meu outro canal, Impérios AD, que eu fiz uma animação bem interessante contando a história dessa treta toda entre Israel e a Palestina e como esse contexto histórico levou, inclusive, a guerra que a gente tá vendo hoje. Os vídeos do Império AD são tão ruins, tão ruins. E o último vídeo sobre cruzadas, né, ele fala que ele é especialista em história militar, ele coloca os turcos no século XI conquistando Constantinoplo usando um chapéu chamado Bork, que os turcos só vão utilizar, que é o chapéu de Janízaro, no século XV e em diante. É a mesma coisa de colocar um português de boné, a barreta, chegando no Brasil em 1500. Chegando em mil era, né? Exato, em 1500. Porra, que loucura. Então, assim, eu sei que parece ser pedante da minha parte apontar isso, mas, tipo, assim, até na cenografia erra, cara. Mas, tipo, entendeu? E pega todas essas iconografias, essas identificações que são puro suco de orientalismo e usam pra poder reproduzir. Acho que tem aqui num vídeo que você coloca, né, que ele erra a data de conquista de Constantinopla. Não, ele erra duas vezes, ele inventa duas datas de conquista. Não é porque, assim, tipo, você pode errar num roteiro, uma pronunciação, mas ele cria uma data falsa e ele analisa as coisas falsas. Ele fala que naquele século estava numa emergência de tomada e a tomada aconteceu. Então, isso não é errar uma data. Porque eu posso, sei lá, me confundir e falar uma data errada, mas o contexto certo. Eu não inventei um acontecimento pra aquilo ali. Eu apenas errei um número. O ser humano pode fazer isso. Mas o negócio é você criar um contexto pra uma data que não aconteceu. E ainda colocar, né, os turcos usam no sapéu que eles só vão usar 500 anos na história na frente, né? É isso, vazou. Turcos de boné. É. Isso, vazou. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de mais desses dois vídeos porque eles complementam muito bem esse vídeo aqui também. Mas então, voltando pro artigo da professora Fiero nas páginas 145 e 146, ela começa a fazer uma descrição dessas decapitações feitas por cristãos na Península Ibérica ao longo da Idade Média. Mas aí, no parágrafo 146, ela mostra que, apesar disso, algumas fontes ibéricas medievais traçam uma distinção entre as decapitações cristãs e muçulmanas. Essas fontes primárias deixam claro que a decapitação era uma característica específica da cultura e... Aqui tem um negócio engraçado, porque o Thiago já fez isso em outras vezes, de simplesmente meter a tradução livre freestyle. Tipo, só pra poder analisar aqui de novo, até o... ...de extinção entre as decapitações cristãs e muçulmanas. Essas fontes primárias deixam claro que a decapitação era uma característica específica da cultura e prática militar muçulmana. Olha, aqui no trecho ela fala but some christian sources... Algumas fontes cristãs... ...associam a decapitação com uma específica característica da cultura militar muçulmana em prática. Ela nem sequer cita que são fontes primárias nesse parágrafo. Nem cita. Ele acrescenta e tira. Bota que são primárias e tira que são cristãs. Isso muda, gente. Todo o paradigma de análise. Porque a historiadora não tá fazendo isso. A Maribel é uma historiadora muito legal, cara. Eu leio revista que ela publica, revista científica da Espanha que eu compro a Desperta Ferro. Nos próprios livros que eu leio ela é muito referenciada. Ela é uma boa historiadora. Muito boa. Ela é a papisa que nem eu falo da Espanha e estudos medievais islâmicos. E ela não faz isso aí. Ela coloca, inclusive, que os cristãos tentam fazer essa associação da prática como uma prática digamos assim comum islâmica porque a historiografia cristã ibérica medieval ela foi reconstruída com base nos textos islâmicos porque os cristãos simplesmente tiveram séculos que não fizeram registros. Então se usaram dos muçulmanos pra escrever a história posterior. Então por isso que você tem muitos temas que são repetidos e aí dão a entender segundo ela argumenta que é uma prática popular islâmica. Só que no próprio artigo ela fala que a cultura cristã isso tá no início do artigo é de decorar igrejas, praças com cabeças decapitadas de muçulmanos. O mouro decapitado estava no símbolo do mito 16 o papa. Então assim você vai em Évora em Portugal em outras cidades você tem a estátua do Geraldo Sem Pavor com a cabeça de muçulmano segurando assim entendeu? Então assim ela argumenta que inclusive a cultura ibérica cristã vai desenvolver uma iconografia quase que obsessiva com a cabeça de um muçulmano arrancada. Qual é o padroeiro da Espanha? Santiago Matamoros o matador de muçulmanos e aí ele sempre vai estar lá com a cabeça de muçulmanos aos seus pés. Ela não diz que olha é típico do Islã a declaração ela analisa a simbologia nas duas culturas e o que cada uma representa para uma cultura e outra entendeu? Porque é o que uma historiadora faz não é esse trabalho de você digita muçulmano na coluna do Thiago na Gazeta do Povo é só orientalismo é só e cara orientalismo não é um slogan que as vezes as pessoas falam fascista não é tipo um simples slogan que as vezes é tirado de contexto para algumas pessoas quando elas aplicam mas é uma forma de ver o mundo o Edward Said digamos assim foi o grande condensador no livro tanto cultura e imperialismo quanto orientalismo que deixam claros a tendência da história europeia de analisar o mundo islâmico por esses termos sem se preocupar com as significâncias que isso tinha para as próprias culturas que eles estavam colocando então vamos lá por exemplo burca o que é que é burca para um ocidental moderno? é símbolo da opressão da opressão feminina da opressão feminina porque a mulher não tem direito de mostrar o corpo no século XVI a alma alafa que era a burca das muçulmanas espanholas foi proibida porque era o símbolo da liberdade sexual que a mulher árabe tinha de poder transar fora do casamento segundo os inquisidores diziam sem mostrar o rosto na rua de que ela estava saindo na casa do amante então você tem a mudança de perspectiva de um mesmo objeto pela lente do orientalismo mas por que o orientalismo é complicado? porque ele nunca analisa o que aquilo representa dentro daquela própria cultura você está entendendo? então assim é que nem eu falo todo mundo está errado em relação a última forma que o ocidente encontrou de estar certo chegavam aqui e criticavam os indígenas por quê? porque usavam pouca e aí eles vão para o Oriente Médio agora e criticam os muçulmanos por usarem muita roupa qual é o princípio? zero orientalismo é orientalismo acho que é o princípio de conseguir organizar culturalmente a partir de um certo olhar e sempre vai imprimir um tipo de supremacia seja essa supremacia pautada muitas vezes pelo ideário por exemplo no caso dos indígenas dessa perspectiva católica da mostra das vergonhas dessa ideia tanto quanto a perspectiva de ausência de civilização porque a gente associa essa ideia da burka e aí a burka vem imediatamente com os comentários de nossa eles são muito selvagens são violentos eles são sabe é essa coisa dessa contraposição de um lado você tem o indolente aquele que é tão burro que ele não consegue perceber o que ele está fazendo o outro que é barbárico que é completamente violento fora de controle você percebe a evolução de como as coisas são analisadas e a gente está fazendo esse panorama que pode ser às vezes enfadou em um debate de historiador chato mas não é isso é que assim vocês precisam começar a ter essas lentes nos seus olhos quando analisarem as coisas porque senão cara você vai ser só uma pessoa do espírito do tempo o zeitgeist se todo mundo estiver falando para queimar a bruxa você vai queimar a bruxa e se estiver falando para não queimar a bruxa você não vai queimar você nunca vai se questionar se aquilo ali é certo ou errado dentro dos seus próprios princípios em outros termos em outros termos gente é você fazer valer o que os seus familiares o que os seus responsáveis te dizem você não é todo mundo é fazer valer essa máxima exatamente relatando inclusive que em eventos ocorridos entre o século 9 e 10 cristãos que perdiam as batalhas por exemplo contra os muçulmanos estariam destinados a ter suas cabeças cortadas a gente pode ver inclusive algumas dessas descrições macabras aqui num poema bem interessante de Fernan Gonzalez no verso 204 onde ele diz o seguinte é claro que ele vai pegar um poeta espanhol né Fernan Gonzalez é um poeta espanhol ponto de interrogação não sei mas é que bom é esse momento momento telecurso de análise né ah não é um poema espanhol mas é do do Fernan Gonzalez temos uma pequena companhia de armas muito diminuída perderemos a cabeça se nos derrotarem e na nota e aí ele não analisa se o que ele está colocando uma figura de linguagem dentro do poema medieval ou se é literalmente uma perda de cabeças no sentido literal de cortar cabeças porque por exemplo na literatura árabe né vou dar aqui meu campo na literatura árabe uma das coisas que se analisa na medievalidade árabe é comer o indivíduo tipo aqul você comer era você tomar o poder não é literalmente pegar o braço da pessoa assim entendeu então assim é uma das coisas que você precisa ter quando você vai analisar a poética medieval porque muitas das coisas eram figuras de linguagem mas pô a própria Maribel fala de todas as cidades espanholas cujo escudo brasão até hoje inclusive já era muita polêmica é a cabeça do muçulmano pendurado você está entendendo? acho que o fato é de novo o Jabuticaba Piquin né ele pega um verso e diz é isso é isso está definido esse é o problema 25 aqui a professora cita outras fontes para mais exemplos sobre essa percepção que os cristãos tinham de serem decapitados após perderem batalhas e aí a autora segue mostrando nas páginas seguintes que até em crônicas francesas inclusive como a chanson de gesto a gente pode encontrar o mesmo padrão cultural muçulmano de matar e ainda de acordo com a professora Maribel Fiero as crônicas aqui gente só para esclarecer canção de gesto é um tipo de poesia específico da França não é uma poesia específica é um gênero literário e assim o gênero literário ele trabalha com várias figuras de linguagem eufemismos e coisas e aí ah não mas isso aqui ele coloca as coisas na perspectiva como se fosse uma prática muçulmana de matar na percepção dos cristãos tá e quando esses cristãos pegavam os muçulmanos o que é que eles faziam? a coleção de troféus dos inimigos derrotados orelhas penduradas no pescoço isso vai acontecer em basicamente todas as culturas guerreiras do mundo os turcos por exemplo tinham o costume de deixar um coque alto no cabelo antes de ir pra batalha eles não queriam que quando eles fossem decapitados seus cadáveres fossem decapitados enfiassem a mão no nariz no dedo no nariz deles pra tirar a cabeça então eles deixavam um coque pra o inimigo já se aproveitar se ele perdesse caralho que doideira porra entendeu? então assim todas as culturas guerreiras eles vão desenvolver isso então você tá entendendo qual é o problema de você dizer que é típico do islã tipo respirar é típico dos muçulmanos você tá entendendo? exatamente todas as culturas guerreiras vão desenvolver isso aí ah os cristãos eles colocavam isso como típico dos muçulmanos não eles descreviam basicamente o lugar comum e é assim que a própria Maribel conclui o artigo os muçulmanos não eram especiais nisso só ler o último trecho ela fala que os muçulmanos não eram especiais nisso aí todo mundo fazia não era típico não tem digamos assim uma simbologia especial é basicamente ó todo mundo lutava com espada o muçulmano também todo mundo decapitava o muçulmano também todo mundo sei lá lutava com arco e flecha o muçulmano também lutava com arco e flecha não tem nada disso de cultural é uma totalidade não tem algo de cultural né tanto cristãs quanto muçulmanas estão repletas de decapitações de não muçulmanos por muçulmanos de decapitações de muçulmanos por muçulmanos e em menor grau de decapitações de muçulmanos por não muçulmanos e aí isso contradiz o que ele dizia que todos os cristãos né que viam né sua derrota iminente enxergavam que seriam decapitados pelos muçulmanos e aí agora ele vai e se contradiz e fala que em menor medida de muçulmanos contra não muçulmanos ou seja o trecho do poema só seria para poder se referenciar a uma parte específica da lógica exato e é importante que a gente entenda bem essa distinção e essa dinâmica enquanto a gente avança diacronicamente na história e percebe que ao longo dos séculos a prevalência histórica e material confirma que a decapitação era praticada indiscriminadamente pelos muçulmanos mas em momento algum ela coloca que indiscriminadamente não tem isso no artigo eu li todinho o que acontece é que o cara parte do viés da confirmação ele vira e fala já existem suficientes provas materiais de que pronto e aí a pessoa ouvinte que está ali reproduzindo o senso comum vai olhar e falar pô é verdade né essa prova está consolidada exato mas assim se a historiadora ela trabalha com isso no contexto de batalhas como prática de cultura militar como é que é indiscriminadamente se é dentro de um contexto específico de batalha militar não é tipo ah estou andando na rua e bravo exato sabe o que é indiscriminadamente é quando você não discrimina contexto indiscriminadamente etimologicamente significa não discriminar e como é que ela está dizendo isso se no próprio artigo ela fala que é circunscrita a uma cultura militar e ele mesmo cita isso então assim ele vai colocando ao longo do vídeo palavras na boca da historiadora fazendo traduções freestyle que não são isso e gente o artigo da Maribel tem 10 páginas quase assim é bem pequenininho ou mais ou menos eu não me lembro agora porque enfim eu li ele há dois meses atrás então vocês leiam o artigo porque não é longo ele está na descrição do vídeo exato não é um artigo longo e vocês vão ver a argumentação que ela faz a Maribel ela é uma dessas historiadoras que segundo ele tentam romantizar a história da Andaluzia porque são contra os pressupostos que ele coloca nos vídeos dele de Dário Fernandes Moreira etc então assim gente leiam o artigo leiam o artigo tipo se vocês gostam de história criem o hábito de comprar livros e lerem artigos porque é basicamente o que você faz agora assim se você só quer o entretenimento se você só quer o show se você só quer a treta você quer ser um negócio beleza é um direito que te assiste você não é obrigado a adquirir uma cultura literária mas entenda pra você mesmo que você está sendo bem estúpido se deixando se convencer tem que entender que você tem limitações você não pode você não pode tomar o que o Tiago está falando ou o que qualquer outra pessoa está falando porque ela está falando como uma verdade absoluta uma verdade absoluta tipo essa questão a gente está partindo de elementos de análise de elementos do próprio artigo de perspectiva de análise do discurso pra poder fazer esse debate e aí como a pessoa responde isso é que está a chave da questão porque enquanto você tem por um lado uma tentativa de fazer a contextualização desses artigos a contextualização histórica do que está sendo trazido responde por meme responde por piada entendeu então tipo beleza o lance da resposta é esse tranquilo sem problema não dá pra tomar como sério não dá não dá simplesmente foi uma questão profissional isso não é historiografia gente é só estupidez juro pra vocês é propaganda não é historiografia contra outros e contra eles mesmos e o uso das decapitações como terror já começa com a invasão muçulmana na península ibérica já no início do século 8 embora nem perto do que viria acontecer nos séculos seguintes e a Maribel Fero no artigo fala que os visigodos que foram substituídos politicamente pelos muçulmanos tinham a prática da declaração então como é que os muçulmanos que começam e vale lembrar que visigodos começam a entrar na península ibérica por exemplo muito antes do século 6 ou do século 7 exato muito antes então assim os romanos que existiam antes dos visigodos governando a ibérica tinham a prática da declaração e ela fala isso no artigo os visigodos tinham então ele fala os muçulmanos chegam e trazem o barbarismo da declaração como se era uma cultura militar já estabelecida meu Deus do céu leia o artigo e olha só uma cultura militar que muitas vezes no caso dos romanos é estabelecida que é justamente o bastião moral do ocidente exato né exato apesar da violência generalizada dessa invasão a professora diz aqui na página 147 que a conquista de Al-Andalus e a matança que acarretou não produziram a colheita de cabeças decepadas que encontraremos mais tarde durante o califado de Abdi Al-Rahman III as fontes mencionam apenas algumas adaptações enquanto relatam outros métodos de instilar terror como falso canibalismo então aí sabe o que ela fala Abdi Al-Rahman III foi um governante que enfrentou muitas revoltas regionais dentro do governo dele então assim basicamente ele fez o que qualquer rei medieval fazia isso não tem nada de tipicamente islâmico basta você ver a forma de como por exemplo os próprios reis cristãos vão lidar muito mais com as outras vertentes do cristianismo que existiam dentro da Europa e de como eles vão ser sistematicamente perseguidos até como um modelo que mais tarde vai ser utilizado em 1099 para poder fazer a liderança da primeira cruzada inclusive assim nos governos mais fanáticos que você tem no período califado de Córdoba por exemplo do Rajib Al-Mansur que foi uma das figuras mais digamos assim de poderio militar ela inclusive fala que durante o governo dele foi o período que você tem menos decapitações registradas por quê? porque você tinha um poder estabelecido e a guerra era exportada para fora então essa dinâmica que ela apresenta é a dinâmica da violência empregada contra rebeldes é basicamente o seguinte eu e o Gael Fato vamos estabelecer a república comunista do islamistão em Sorocaba perfeito perfeito não e tu porque tem coxinha as coxinhas grandonas forte então beleza a gente vai estabelecer lá o que é que o governo brasileiro vai fazer com a gente? vai perseguir a gente é claro porque a gente é uma organização separatista dentro do território então é nesses termos que a Maribel Fierro coloca a violência empregada é o terror para dissuadir rebeldes não é a mesma coisa que um grupo terrorista faz quando ele sequestra um jornalista um jornalista não é um rebelde a simbologia de um grupo terrorista e de um estado quando você vai ter o emprego da execução é absolutamente diferente você está entendendo? o método pode ser parecido o método pode ser o mesmo mas a dinâmica do emprego da violência é absolutamente diferente e se você for me falar que é igual beleza tem um cara que entra na padaria e atira no padeiro aí o policial entra lá e atira no bandido que atirou no padeiro os dois são iguais? não, são iguais segundo Tiago Braga você está entendendo? porque e aí a descontextualização do que aquele porque é isso as pessoas acham e acho que isso é uma coisa muito presente nessa dinâmica do discurso liberal meio numa numa sanha meio iluminista num iluminismo vulgar de achar que a violência é um fim por si mesma por si mesmo colocada como parte de um processo comum parte de um processo de como as relações sociais estão montadas exato e assim a declaração do Reinaldo de Abdurrahman III para a dissolução de rebeliões no sul da Península Ibérica ali na região de Andaluzia não tem nada a ver com a simbologia que é colocada para grupos terroristas hoje em dia entendeu? é basicamente isso são duas dinâmicas diferentes de como você estabelece quem são os contraventores dentro de um estado e forças exógenas que trabalham fora de um estado e capturam digamos indivíduos de um estado que essas forças contraventoras consideraram inimigos então são contextos políticos completamente distintos não é cansativo a gente ter que ficar explicando isso aqui tipo isso aqui é um negócio de álcool em gel gente tem que ficar explicando isso aqui é óbvio que é um negócio de álcool em gel e é um negócio de álcool em gel bem cheirosinho tá? Giovana olha a publi de graça que já é possível ver o paralelo histórico entre o ontem e o hoje nas demonstrações do terror psicológico também usado no extremismo islâmico como por exemplo chocar e aterrorizar quem vê e é a partir desse ponto no estudo da professora Fiero que vai da página 147 até a página 156 que o bicho começa a pegar feio nove páginas repletas de terror registrado em crônicas e em relatos dos mais horrendos possíveis dessas declarações pelos muçulmanos quantos anos de presença islâmica da península ibérica a gente tem contínuas em processo histórico 902 ela conseguiu registrar tudo que aconteceu em nove páginas tudo 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 absolutamente tudo tudo ela faz análise de umas poucas crônicas para estabelecer um princípio o objetivo dela não é dizer que decapitação era típica dos muçulmanos como ele coloca no título do vídeo dele e é aquele negócio foram nove páginas aí passa rapidinho 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 só para falar que foram nove páginas não para não não pausa não que senão vai dar as pessoas vão ler o que está escrito aqui eu só vou descrever algumas aqui pelo bem do nosso estudo mas o restante pelo bem do nosso estudo pelo bem porque eu não quero chocar vocês hein crianças porque você toma cuidado hein mas você não se chocou até agora com o Netanyahu aparecendo na tela na primeira aparição primeiro frame é o Netanyahu esse vídeo já não é mais family friend exatamente o cara matou 700 crianças 700 crianças 11 hospitais e o número vai subindo mas bom não tem problema deixa eu ver aqui civilização passou civilização passou você vai ter que ler depois no artigo que eu coloquei na descrição vamos começar logo com um caso curioso aqui sabia que até os vikings perderam a cabeça para os muçulmanos já estou até vendo os tupini vikings aí com a cara quente nos comentários me xingando em Old Norsk assistindo Ragnar e Vikings Valhalla o dia inteiro sonhando em viver naquela época tomando hidromel numa taverna cheia de suecas gatas achando que ia invadir lugares cantando Men on War Orbutzum aí vem os sarracianos com tudo metendo sabre no kengo de geral gente gente o cara é especialista em história militar segundo ele militarismo mas vale aqui lembrar que é a especialidade expedida por ninguém é exato então vamos lá os muçulmanos nesse período histórico principalmente na península ibérica eles não usavam o sabre deixa eu dar só uma pausa você veio aí então assim os muçulmanos nesse período histórico apesar de ser um dos temas do orientalismo que é a questão da arma do bárbaro que faz a pessoa que está vendo ficar com medo os muçulmanos não usavam sabre no período histórico especialista militar usavam a espada que eu tenho inclusive atrás dos meus vídeos que era la rineta eu acho que você já mostrou exatamente que era a espada longa que era baseada na seife árabe tradicional os sabres que são sabres de cavalaria eles vão se popularizar do século XV para frente com a ascensão militar dos turcos então quando a gente vai ver as espadas chitas por exemplo tulfikar que é o símbolo de ali que é a espada de duas pontas no início da idade média ela tem uma representação reta e aí do século XV para frente XVI, XVII ela vai adquirir esse símbolo da espada ser curva você vai ter uma mudança cultural em como as espadas vão ser usadas e representadas então assim não é para ser pedante mais os muçulmanos nessa época principalmente na península ibérica não usavam sabres eles usavam a gineta vamos lá é só para você ver que o cara não é especialista em medievalismo e nem em armas em nada eu acho que tem um vídeo famoso dele que ele tenta passar a ideia de que uma espada de duas mãos por exemplo é muito mais eficiente que uma katana quando você tem vários canais de análise de arma que falam não gente a katana é uma espada muito foda é melhor do que ele não 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 segundo segundo especialista segundo pesquisas as minhas pesquisas segundo fontes a Organização Mundial da Saúde adverte acorda para a vida menino e foi mais ou menos assim ou não que em 844 depois de Cristo os vikings atacaram a cidade de Sevilha mas estavam em muito menor número foram derrotados e os mortos foram decapitados e suas cabeças cravadas em lanças colocadas na frente da cidade os vikings não foram decapitados nem derrotados quando eles atacaram a cidade de Sevilha eles atacaram a cidade de Sevilha eles saquearam a cidade de Sevilha eles foram para Necor no norte da África capturaram escravizados que eram os homens azuis que eles chamavam que eram o pessoal de origem mais escura eles fizeram tudo isso aí muito tempo depois tipo meses os muçulmanos organizaram a resposta e aí derrotaram os vikings numa batalha campal eles não foram derrotados dentro de Sevilha ou logo após o cerco de Sevilha mais um ponto pra vocês entenderem as interações vikings e islâmicas que acontecem na Idade Média são super interessantes porque você tem culturas tipo de um paganismo nórdico tradicional ancestral e de uma civilização islâmica que era digamos assim o que você tinha de mais sofisticado na época então tem aquelas análises sociológicas do Ibn Fadlan que ele chega pro guerreiro viking e fala que bárbaro você queima seus mortos e aí o guerreiro viking olha pra ele e fala e você deixa os seus pros vermes comer que doideira né tipo é muito legal assim estudar por essa perspectiva do que é interessante não ai quem é pior quem é mais bárbaro quem é mais estúpido quem tá certo na história né alguns vikings conseguiram fugir pros seus navios e de lá assistiram seus companheiros serem todos decretados na sua frente fica aí pensando que vida de viking era fácil rapá ficar só arrotando cachaço o dia inteiro não deixa esses seriados entrarem na sua cabeça não menina mas os seriados os seriados não abordam as coisas assim se a pessoa assiste o vikings e fala não meu sonho é ser um viking porque eu vi um seriado pô amigo tá na hora de sair de casa tá na hora de fazer alguma coisa aí da vida jogar um fliperama jogar uma bola ir pra praia tomar um sol já tá na hora você Joãozinho de Osasco você não é um viking você não é você tá um pouco longe disso por favor outro caso sinistro aconteceu na região da Extremadura em Portugal quando cristãos e muçulmanos se rebelaram contra o governo muçulmano em 876 e aí depois dos muçulmanos terem derrotado a rebelião eles juntaram todos os prisioneiros homens mulheres e crianças pra começar o terror primeiro veio o terror psicológico e depois o físico é porque primeiro eles começaram a perguntar um a um se eles eram cristãos ou muçulmanos quem dissesse que era cristão perdia a cabeça na hora e os seus filhos seriam levados cativos quem dissesse que era muçulmano tinha que recitar versos do Corão se eles citassem os versos corretamente o vizir dizia que eles tinham acabado de aprender então não tinha validade nenhuma e aí vizir na península ibérica islâmica não tinha vizir era o hajib esse título vizir o azir no árabe é um título oriental era do califado abássida na península ibérica de Al-Andalus era o hajib então assim eu não sei se ele leu essa crônica eu não sei se avaliou essa crônica mas até os elementos dessa crônica estão sendo reportadas errado porque por exemplo se eu falar o papa do Japão civilização japonesa desenvolveu um papa então assim tem alguma coisa errada como eu estou colocando essa crônica você vê aí já pelo uso do vizir para um contexto peninsular ibérico onde esse cargo não existia existia o hajib que era um equivalente mas ele não era um wazir vizir e outro ponto ele coloca que depois dessa rebelião contra o governo muçulmano esses cristãos tal o que essas pessoas que fizeram a rebelião fizeram basicamente essa rebelião eles gritaram rebelião e aí foram punidos com a decapitação não você tinha rebelião era violência aplicada contra todos que não estivessem aderindo a rebelião então essas pessoas elas fizeram a violência indiscriminada elas praticaram o morticínio e aí elas foram punidas de acordo com isso só que aí eles ele fala né que aí dividiram os cristãos e os muçulmanos e aí quem era cristão perdia a cabeça na hora e quem era muçulmano às vezes é recurso linguístico do cronista porque no próprio artigo da Maribel ela fala que as maiores declarações aconteciam contra os próprios muçulmanos não e levar o significado da crônica na literalidade tipo tá na crônica aconteceu mesmo é como se fosse uma filmagem sim confia né qual é a garantia a minha palavra pode confiar não não isso não é nem a sua palavra é a palavra de um cara que escreveu 800 e poucos anos de um texto que ele não sabe ler no idioma original de uma terceira mão de uma tradução numa citação de uma historiadora você tá entendendo é que nem ele fala na crônica moçárabe que é a fonte principal pra se estudar sobre da península ibérica a conquista islâmica não fala dessas alianças e nem desse conde Julián que convidou os muçulmanos esse convite é um mito mas a crônica fala ela só troca o nome de Julián por urbanos é basicamente uma latinização diferente do mesmo nome então assim gente você lê trabalho de primeira mão segunda mão e terceira mão e você ser tão incisivo assim no que você afirma tá num idioma que você não conhece da tradução da tradução da tradução mas vamos lá aí eles tinham que fazer um outro teste mais difícil recitar tradições do profeta se eles citassem essas tradições incorretamente eles seriam considerados cristãos e iam perder a cabeça do mesmo jeito ou seja era tipo um jogo de mortagem medieval versão muçulmano gente isso é o puro suco do racismo é isso não não assim é cara olha vamos lá bora ver a lógica da crônica todo fiel muçulmano ele é obrigado a memorizar tradições do profeta de cor para escapar de uma execução caso ele vai ser executado não porque no próprio artigo ela fala que a maioria das executações era de muçulmanos contra outros muçulmanos rebeldes em contexto de rebeliões militares então essa crônica é basicamente um exagero floreado para mostrar que os executores eles eram tão piedosos que eles basicamente ofereciam alternativa de salvação religiosa para quem fosse mais religioso fosse salvo então assim quando você vai analisar uma crônica medieval você tem que entrar na cabeça do que o cronista quis dizer com aquilo ali é claro né porque é a interpretação evitar esse processo de anacronismo exato e não significa que é verdade não significa que é verdade o que está narrado ali mas agora voltando para o artigo da professora aqui na página 151 ela cita o que na opinião dela é um dos eventos mais famosos e horríveis da história de Andaluzia chamado de O Dia do Fosso ou então Jornada do Fosso e o que aconteceu ali foi o seguinte a cidade de Toledo sempre foi um pedregulho no sapato dos mouros desde que eles invadiram a Península Ibérica porque eles tentavam o tempo todo se rebelar contra os árabes talvez porque Toledo era a capital do falecido reino visigótico e muitos nobres eram ainda descendentes dos visigodos que moravam ali por isso o rei Al-Hakam I teve uma ideia brilhantemente macabra para acabar com a revolta ele resolveu chamar os nobres da cidade para um banquete no seu palácio para eles acertarem as coisas e aí adivinha só o que aconteceu no final do banquete 400 nobres foram decapitados e para fechar essa carnificina maluca eu deixei o pior para o final durante o período de Al-Rahman II uma outra expedição foi enviada a Toledo essa tropa muçulmana liderada pelo comandante Massara Ayub conseguiu alcançar muitos toledanos que fugiram da cidade aí você já imagina o que aconteceu com eles o cronista árabe Ibn Hayyam conta na sua crônica que o número de cabeças trazidas para o comandante muçulmano era tão grande que ele morreu poucos dias depois de horror com aquela visão macabra ou seja o cara morreu o cara estava acostumado a fazer declarações e aí ele morre de horror o elemento cultural que sustenta essa base argumentativa exato então assim não analisa-se crônica desse jeito você está entendendo e fora assim eu acho que partindo da perspectiva da análise moral os nobres os nobres espanhóis vão lá com um cara que está em guerra com eles eles são recebidos para fazer negociação amigo amigo me desculpa e esses nobres eles eram muçulmanos hispânicos não eram cristãos eles não eram nem espanhóis eles eram pessoas do estamento político que fariam a mesma coisa com o governo se eles derrotassem e eu acho que esse é um ponto fundamental a gente entender esse processo da violência ele é um processo que está inerentemente ligado à forma como esses conflitos sociais estão articulados com os grupos as classes essas divisões que em alguma medida estão disputando a centralidade do poder político para poder fazer valer os seus projetos exatamente então assim se você vai lutar comigo com Kalashnikovs eu vou combater você com Kalashnikovs não significa que Kalashnikovs é um elemento que somente eu estou trazendo para o conflito que eu ganhei é um elemento cultural que significa alguém ou significa alguma coisa então agora vamos resumir essa desumanidade toda maluca aqui a professora Fiero na sua conclusão mostra que declarações aconteciam em vários povos incluindo europeus na idade média e até no império romano inclusive antes deles mas na idade média a maior parte das fontes tanto cristãs quanto muçulmanas mostram essa execução passa rapidinho aí não, passa rapidinho aí para poder ler rápido sendo feita indiscriminadamente pelos muçulmanos tanto contra cristãs e vamos voltar sendo feita indiscriminadamente pelos muçulmanos o que é que ela fala aqui os governantes de Alândalos mais especificamente os homíadas levaram a cabo decaptações discriminadas contra prisioneiros de guerra ele especifica isso na fala dele? não, claro que não porque aí o lance gente é quando vai passar essa fala rápido a pessoa não vai ler a gente sabe disso vocês que estão aí assistindo que estão aí acompanhando tá na vida na correria fodida pô não dá tempo muitas vezes de assistir de ler o artigo tem uma linguagem que é difícil tá em inglês então tem uma certa inacessibilidade então para quem está consolidado vai passar essa palavra como verdade já era e é isso você acredita e acabou é, acabou é isso por isso que a gente tem que ter muito esse cuidado para fazer tanto contra cristãos como especialmente contra muçulmanos apóstatas e rebeldes e aqui na página 157 ela diz que a visão cristã de decapitação como um costume especificamente muçulmano também tinha a ver com a prática real e a realidade histórica a luta dos homíadas para impor o seu domínio sobre os muçulmanos de Al-Andaluz e do norte da África e para enfraquecer os governantes cristãos do norte da península levou-os muitas vezes a recorrer a decapitação de seus inimigos em grande escala e no parágrafo final a professora conclui que a decapitação de inimigos derrotados após a batalha era uma prática militar bem enraizada na Andaluzia e de forma mais geral na conduta militar islâmica da guerra é claramente documentada em narrativas encontradas em diferentes gêneros literários além de crônicas e manuais sobre a condução da guerra a prática de decapitar inimigos derrotados com uma longa tradição nos tempos pré-islâmicos foi legitimada em termos islâmicos e talvez reforçada por algumas interpretações do versículo corânico 867 sobre o tratamento dos prisioneiros e pelo precedente profético ela coloca aqui o precedente profético em Badr em Badr no qual o profeta depois de ter derrotado 70 inimigos que são capturados 70 prisioneiros ele decapita 2 então assim o que ela está colocando dentro do contexto é como esse comportamento generalizado em todas as culturas no Mediterrâneo era específico dentro do contexto islâmico mas não que não era empregado nas outras culturas em maior ou menor medida o foco da análise do artigo é só os muçulmanos ela não faz essa construção meu amigo ela não faz essa construção dentro do artigo e é isso ela não faz essa construção é só você ler vai pra conclusão ela simplesmente coloca que todas as culturas faziam isso mas o objetivo do artigo dela era os muçulmanos e aí ela coloca ainda assim possivelmente de acordo com uma interpretação do Alcorão ou seja ela faz uma tergivação uma suposição que pode ou não estar certa ela não coloca no título do artigo dela que nem o Tiago Braga colocou no artigo dele na Gazeta do Povo quando os muçulmanos colecionavam cabeça você tá entendendo? sim essa é a diferença de uma análise historiográfica portanto historicamente decapitações não eram apenas eventos violentos praticados pelos muçulmanos pra causar o terror decapitações faziam parte da cultura deles e muitos islâmicos extremistas como faziam parte da cultura deles se na fala anterior ela disse que não era especial dos muçulmanos terrível gente e a propaganda tá aí a gente não precisava fazer esse vídeo só bota assim Tiago Braga refutando Tiago Braga aí pega um trecho do vídeo que ele fala antes e do vídeo que ele fala depois aí fica fazendo fazer um meta nossa é muito bom exato e assim ele fica indo e voltando indo e voltando indo e voltando mas não é essa a conclusão ela não fala que a prática é cultural deles porque o que é cultura? tudo aquilo que é produzido pelo homem vamos lá botar em termos simples antropológicos assim mais básicos então assim tudo que era produzido em todas as culturas militares da região do Mediterrâneo das culturas que vieram antes as culturas vieram depois envolvia da captação ela não chega à conclusão que era deles ela simplesmente fala dentro dessa cultura o fenômeno tinha uma legitimação jurídico religiosa nesse acordo específico mas todo mundo fazia com outras perspectivas é isso ela não está tentando difamar os mutuos culturalmente como uma prática essa questão não tem como mistos em pleno século XXI fazem questão de lembrar a todos aquela que é abre aspas a forma mais islâmica de execução a forma mais islâmica de execução dá pra ver gente o negócio é que nenhuma palavra selecionada nesse sentido à toa ou sem querer porque é a forma mais islâmica só que aí igual o Monspor falou é um país que aplica esse tipo de pena não e assim como é que é a forma mais islâmica de execução quando você tem ela circunscrita ao ambiente militar porque se fosse a pena mais islâmica por execução a decapitação seria a alternativa pra qualquer tipo de crime que envolvesse não é verdade? porque seria a forma mais islâmica de execução mas não é não é em todas as culturas premodernas você tem a aplicação disso em todas as culturas modernas inclusive na boa parte delas inclusive a francesa até os anos 1970 eu tenho o emprego da decapitação então ela não é a forma mais islâmica é o meio humano histórico mais rápido de execução encontrado é você remover a cabeça de um corpo todas as culturas empregaram isso usando digamos paradigmas de justificação em diferentes momentos históricos em diferentes conjunturas que não dá pra gente poder por exemplo pegar como seria uma decapitação que acontecia sei lá no império chinês por exemplo e fazer uma comparação com o que acontecia no reino cristão e falar os dois decartam os dois tiram cabeça tá aí a paridade não tem como fazer isso só que aí quando ele tem é muito astuto porque a gente vê o emprego dessas dinâmicas exatamente pra você poder reforçar esse elemento propagandístico onde é que a autora fala que essa é a forma mais islâmica de decapitar em nenhum lugar essa é a conclusão e aí eu acho que essa é a brisa parece que é essa a conclusão parece que é essa a conclusão mas não é ato 2 a história se repete decaptações e o terrorismo muçulmano no século 21 2023 ainda nem terminou e já temos duas guerras a Ucrânia continua lutando contra a invasão assassina da Rússia e agora ele vai falar que Israel não tá invadindo ninguém não tá tendo invasão assassina eu gosto mas é bom é que se reconhece pelo menos se reconhece em todas é isso agora o mundo presencia mais um conflito brutal em Israel e na Palestina iniciado por uma série de ataques terroristas covardes feitos pelos terroristas muçulmanos do Hamas meu amigo Netanyahu foi no mês passado na ONU e ele anunciou a anexação da Cisjordani de Gaza tipo assim ele pegou o mapa ele pegou o mapa do novo Oriente Médio The New Middle East colocou na ONU lá você pode pegar as notícias do mês passado sei lá a fotinha dele lá na ONU ele anunciou a anexação mas a violência começou quando os terroristas do Hamas foram atacar Israel e é aquele negócio você percebe que essas organizações elas estão dentro de um contexto em que Israel coloca empreende uma conquista em uma guerra colonial há mais de 70 anos é exato mas foi iniciado dia 7 de outubro é isso foi iniciado a partir da eleição do Hamas em Gaza porque até agora todo mundo vivia em paz e harmonia todo mundo era feliz todo mundo dava a mão todo mundo vivia ali na tranquilidade dos acordos de Osmo que nunca foram estabelecidos gente gente sério sério na moral isso aí desonestidade intelectual assim de eu dizer que isso aqui não é um copo isso aqui é uma girafa você tá entendendo porque o conflito começou a guerra começou com o Hamas atacando Israel em 7 de outubro gente olha as notícias da semana anterior cara tinha inclusive jornalistas falando que a qualquer momento ia estourar alguma coisa por causa das pressões exercidas por Gaza pelo governo de Netanyahu entendeu não começou agora ele anunciou a anexação imagina assim vai um político sei lá o Barack Obama o Barack Obama já foi né sei lá o Joe Biden o Joe Biden pega um mapa da América Latina onde o Brasil faz parte do território americano o que é que ele tá anunciando anexação foi o que Netanyahu fez ele tá anunciando uma guerra colonial quem anunciou o extermínio de todo o território independente palestino foi quem? o próprio Netanyahu isso aqui não é minha opinião não é opinião do Gaiofato não é opinião de Karl Marx tá lá é a opinião do próprio Netanyahu que tá lá com a porra do cartaz exato então assim você colocar que esse conflito foi iniciado com esse ataque é cara esse é um negócio a gente ficar sabe assim discutindo os vídeos do Tiago Braga é basicamente isso é negação da realidade entendeu qual foi o caso dos Belli é o 7 de outubro antes disso teve alguma movimentação política que possa ter iniciado tem nenhum contexto não tem nada é teve um anúncio literal de anexação territorial meu amigo é uma declaração de guerra na ONU para as Nações Unidas verem não é sentimento frágil não tá é só que a avaliação de um trabalho historiográfico feito que nem a bunda né basicamente isso eu não tenho sentimento frágil nenhum e é muito curioso porque na verdade quem se utiliza da linguagem para poder colocar chororô para poder ficar fazendo lacração são justamente acusam os comunistas ou a esquerda de fazer lacração né botando mitadas e memes é exato que legal muito bom parabéns a partir de agora eu não vou mais usar a palavra terrorista ao me referir ao Ramaz ao invés disso eu vou usar militantes do Ramaz então no sábado dia 7 de outubro cara o que é simplesmente inacreditável porque ele deixa de levar em consideração que o próprio Ramaz é um partido político que tem um braço armado né então tipo nem todo militante do Ramaz vai ter o mesmo tipo de ação dentro do do contexto em que eles estão inseridos sim puro e simplesmente sim vai ter gente que vai fazer parte do exército da força armada e vai ter gente que vai ser só político que vai ser só secretário exato qualquer coisa assim e o Ramaz é basicamente isso ele é um grupo político armado e aqui a gente não está falando que as ações do Ramaz são endossadas cara o Ramaz ele é acusado inclusive se eu não me engano ele admitiu ele bombardeou um ônibus escolar foi o que? há uns 5 anos atrás alguma coisa assim isso é absurdo ninguém aqui está fazendo nenhum tipo de análise do Ramaz enquanto um grupo probo de flores não é nada disso mas o uso da linguagem foi empregado dessa mesma forma para alguém que comete esses crimes em escala industrial não não essa é a questão se a gente quiser chamar o Ramaz de terrorista a gente precisa chamar o Israel de terrorista e assim Israel é um estado terrorista não é porque a gente quer é porque assim grupos terroristas Irgun, Lehi, Haganah eram considerados inclusive pelo Império Britânico como terroristas tiveram seus líderes incorporados mais emblematicamente Isaac Shamir como presidente de Israel e é isso e depois o pessoal vai negociar na ONU então assim Israel é um estado formado por grupos terroristas isso não é eu que quero não é o Galifato que quer é o que a história conta aí a gente pode observar até que vai ter muita gente que vai defender uma certa perspectiva de um sionismo de esquerda um Ben Gurion ou qualquer coisa assim mas que é simplesmente atropelado pelo chauvinismo o sionista depois dessa formação e aí a questão é essa não é que o Netanyahu é o problema o Netanyahu é a escalada máxima desse problema mas a base do problema e a sua origem continua que é a própria criação da ideologia sionista que é sustentada por essa linha historiográfica quando você vai fazer essa contraposição entre sionistas versus entre aspas terroristas é claro o senso comum vai ficar do lado de quem qual palavra tem sido utilizada a torta e a direita desde antes mas a gente pode marcar mais acentuadamente a partir de 2001 qual das duas né os militantes terroristas do Hamas lançaram uma série de ataques terroristas contra Israel inclusive esses terroristas militantes mataram mais 260 civis em uma festa próxima a Gaza eles foram atirando em banheiros químicos um a um sem saber quem estava lá dentro crianças e bebês foram assaltados tiveram seus corpos queimados pelos terroristas mulheres estupiladas os terroristas publicaram fotos e filmagens das vítimas mortas no próprio Facebook delas e foi desse jeito bizarro que algumas famílias souberam da morte de seus entes queridos então não não tem jeito melhor de chamar esses pseudo-humanos além de terroristas e claro que eu não vou ficar mostrando essas imagens horrendas aqui porque o vídeo vai perder o alcance e eu não quero chocar quem está aqui simplesmente para se informar e entender o contexto histórico mas aqui é interessante porque ele parte mais uma vez de uma mesma tática que o Lajd e o Rock também usam muito que é essa eu recebi imagens no meu telefone eu vi coisas e tal e aí utilizar isso como um alicerce para poder fazer valer a argumentação do cara então cadê as imagens e as coisas e que o Hamas chegou lá e matou no dia 7 200 e poucas pessoas indiscriminadamente atirando em banheiros químicos etc isso são narrativas do exército israelense que inclusive estão contando agora com a contradição dos próprios sobreviventes que falam que muitas das vítimas foram mortas na troca de tilos por soldados israelenses você está entendendo? caraca não sabia é exato já está começando a sair então a opinião pública dentro de Israel já está começando a ficar estranho em relação a isso e tem civis israelenses morreram na mão de soldados israelenses entendeu? é exato está saindo notícia por aí sobre isso então assim gente beleza você é contra matar 270 pessoas eu sou mais contra ainda do que você sabe como eu vou te provar isso? eu estou falando que isso é um ato bárbaro você vai condenar seu sei lá exemplo modelo de governo que você colocou ali no começo sem fazer nenhuma crítica suponho que você não tem nenhuma porque você não fez tudo que você tem em crítica você costuma falar nos seus vídeos é uma suposição minha por matar 3 mil pessoas na faixa de Gaza 700 crianças e assim não é 700 crianças que nem os 40 bebês que foram captados depois não não foi era brincadeira então assim são 700 crianças com corpos empilhados e isso televisionado televisionado e isso colocado não pelas grandes mídias igual o cara que fala eu recebi não, não, não é gente lá é gente lá filmando fazendo live que perdeu o filho eu tenho conhecidos meus em Gaza civis numa situação absurda prestes a morrer a qualquer momento então assim veja pra mim como é duro pra uma pessoa que não tem conexão nenhuma com esse conflito a não ser ficar difamando o islã e os muçulmanos falar nas coisas nesses termos como se existisse um lado do bem contra o lado do mal é, mas essa é a retórica essa é a criação o bem contra o mal porque é claro no bem contra o mal você vai ficar falado de quem exato bom né mas eu vou colocar todos os links dos ataques desses terroristas desumanos na descrição do vídeo caso você queira ver até onde esses comunistas chegam e os terroristas islâmicos o Hamas agora é comunista peraí, peraí, peraí não, não, não o Hamas é comunista peraí, peraí Tiago pessoal, ó Tiago tem uma diferença dentro da Palestina entre a OLP o Fatah que é de orientação a frente de populares de libertação o Hamas tem um monte de organização exato e o Hamas é justamente o anticomunismo ali dentro da Palestina exatamente é a organização anticomunista na Palestina que é contra a perspectiva do estabelecimento de um país palestino laico sabe vou botar aqui os livros do terror que esses comunistas tá ligado porque é uma chave na cabeça das pessoas que dá gatilho tipo assim comunistas é a galera o Hamas é comunista e eu vi uns idosos tipo comentando no meu perfil ah, mas vocês estão a favor desses comunistas do Hamas cara, comunistas do Hamas tá bom, sei lá esses capitalistas da União Soviética é, tipo, pode ser qualquer coisa né esses capitalistas da Comuna de Paris é isso, vale qualquer coisa não, pô e aí é aquilo que a gente falou antes existe a tentativa de equiparação desses agentes pra tornar eles parte de uma mesma coisa e pra você colocar todo mundo no mesmo balaio aí todo mundo vai ter essas mesmas ações é e aí você vai só fazer coro com o que o público já reproduz constantemente exato, o Hamas Partido Comunista Repúblicas é como é que se diz é Organização das Repúblicas Socialistas da Faixa de Gaza Socialistas da Faixa de Gaza Islâmicas de Sorocaba de Sorocaba exatamente os mataram muitas pessoas usando um velho método bem típico deles decomitação e esse método repulsivo de matar tem sido muito usado não só nesses ataques do Hamas mas em especial nas últimas duas décadas as decomitações tem sido usadas pra chocar você deve até se lembrar que tem várias dessas cenas aqui na internet desses terroristas do Estado Islâmico divulgando filmagens de prisioneiros americanos prestes a serem decomitados em frente da câmera e assim como todos os maiores grupos terroristas islâmicos do mundo eles justificam seus ataques nos precedentes históricos terríveis que a gente viu aqui no Atum não, eles justificam eles não justificam os seus ataques com base no que acontecia na Península Ibérica do século XI, XII, XIII, XIV eles justificam como uma guerra contra a imposição americana destruição de seus países libertação nacional não tem nada justificado com base no que era historicamente praticado por um califa homíada de Córdoba de um certo contexto né exato cara é o reducionismo eles faziam lá eles faziam aqui a mesma coisa é a mesma coisa entendeu não os terroristas islâmicos estão entre os maiores exemplos de como a história pode se repetir e da sua forma mais terrível e desumana possível e a professora Maribel Fiero nesse mesmo estudo que a gente está analisando aqui mostra as justificativas históricas e até religiosas dadas por esses mesmos terroristas para continuarem alimentando essas práticas literalmente medievais na página 140 inclusive prática medieval que a gente tem pode equiparar hoje essa nossa ele que é tão fãzinho dos cavaleiros medievais não é como se o casamento no ocidente fosse uma prática inerentemente medieval né a gente tem uma sociedade baseada em diversas estruturas medievais tipo o negócio é porque gente eu acho que essa tática que ele usa é essa tática da ideia da história como um progresso e assim uma hora ele é conservador outra hora ele é progressista uma hora ele entendeu vamos falar os valores da idade média ah porque a medievalidade contra os comunistas sujos a outra hora não porque isso aqui é medieval olha com o bárbaro e atrasado você tem que ter sem dinheiro o tempo todo medieval é ruim ou é bom eu quero saber preciso comprar minha roupa ela cita um especialista em radicalismo islâmico o professor Guilherme Schepel e mostra como essa prática de show business inspira a fascinação mórbida em especial em públicos mais jovens Schepel mostra o maior impacto que decapitações podem ter na vítima e em quem assiste comparando por exemplo com decapitações podem ter mais impacto na vítima calma como é que é o professor Guilherme Schepel e mostra como essa prática de show business inspira a fascinação mórbida em especial em públicos mais jovens Schepel mostra o maior impacto que decapitações podem ter na vítima e em quem assiste comparando por exemplo com explosões que não causam o mesmo tipo de conexão com as vítimas como acontece com essas declarações e Schepel diz que os terroristas no estudo dele eles fazem isso porque eles encontram legitimidade na península ibérica medieval que nem Maribel fala isso também não cara olha na citação dos discursos terroristas que são utilizados aí eu fui atrás isso vai aparecer no meu vídeo e já tá na refutação que eu fiz ao artigo dele na Gazeta do Povo quem quiser colocar aí o nome do artigo é cabeça vazia oficina do brasão de armas é só você dar uma olhada naquele artigo os próprios discursos dos terroristas são de vinganças pelo que os Estados Unidos tinham feito com os prisioneiros iraquianos em Abu Ghraib que eram torturas choque elétrico estupros todos os crimes que você imaginar tipo o próprio Estados Unidos admitiu depois então os terroristas que o Kepel ele usa ele coloca como uma espetacularização da declaração etc como uma resposta ao barbarismo que eles diziam estar se pegando obviamente contra vítimas inocentes porque jornalistas que são derrotados não fizeram absolutamente nada pra merecer aquilo ninguém fez mas se entende que os terroristas não usam esse discurso legitimador é basicamente o seguinte se você faz com a gente a gente vai fazer com vocês se você estupra as mulheres do nosso povo dentro de uma prisão engravida elas depois manda ela abortar o filho eu vou pegar os seus jornalistas e eu vou derrotar ali na frente das câmeras é essa dinâmica do barbarismo que acontece em ambas as partes tanto os grupos terroristas porque é dinâmica de uma guerra é um conflito que está em jogo tanto por parte dos terroristas como as forças de militares seguranças americanas israelenses enfim todo mundo envolvido naquilo ali então assim esses analistas colocam as coisas nesses termos e se você analisar o discurso dos grupos terroristas é nesses termos ninguém fala não aqui é a forma mais islâmica de matar e por isso que estamos fazendo isso você está entendendo e os terroristas eles não tem nenhum apreço por qualquer forma mais islâmica de matar porque eles absorvem uma perspectiva religiosa de guerra moderna por exemplo o suicídio de explosão com bomba como parte do enfim praxis terrorista não tem respaldo dentro da tradição sagrada islâmica porque dentro do islã suicídio é pecado você não pode se suicidar você pode morrer em combate isso é considerado uma coisa gloriosa mas basicamente sei lá naquela vibe do leônidas indo combater os persas número muito menor e morrer em decorrência disso basicamente esse o conceito de martírio você se automatizar com o uso de um dispositivo não é considerado martírio é considerado suicídio mas os terroristas vão fazer uma distorção enfim da praxis religiosa pra colocar dentro dessa guerra secularizada então assim não tem nada que os terroristas fazem que é abandonar o que há de mais islâmico porque senão eles não estariam fazendo isso você tá entendendo? e aí gente os muçulmanos vão descobrir pólvora no século XIII fazão mongol eles vão trazer a pólvora da China que foi inventada pelos chineses vão trazer pra a Europa Central depois da batalha de Morri porque o atentado a bomba suicida só vai começar no século XX porque cara é muito lógico se isso fosse do islã seria uma questão cultural envolver a bomba por que não chegar no meio dos cruzados colocar um monte de bomba e falar lá rua acabaram e se explodir porque a pólvora já tinha sido inventada por que esse tipo de coisa? porque isso é importado por isso de uma guerra secular que não poupa civis de nenhuma natureza nem pra fazer cativos que é a guerra que a gente tem desenvolvido então essa não é a forma mais islâmica de lutar é a mais anti-islâmica de lutar e todos esses digamos assim historiadores do terrorismo moderno eles analisam as coisas dentro dessa e não de ah não isso aqui é muito islâmico sabe? e aqui no parágrafo seguinte a gente chega no ponto alto da correlação histórica feita justamente por esses extremistas muçulmanos a professora Fiero ainda citando que Pell diz que ele salientou como é importante para militantes islamistas reprojetar suas práticas políticas para o passado para onde eles consideram ser a verdadeira e original tradição islâmica para eles a decapitação é a forma de execução mais islâmica particularmente a execução de homens que foram feitos prisioneiros assim a decapitação de reféns tem a intenção de transmitir duas mensagens a primeira é o puro horror direcionado ao público ocidental a segunda dirigida ao mundo islâmico é aquela através da qual os terroristas pretendem mobilizar as massas muçulmanas e assim procurar legitimação numa perspectiva religiosa e aí você vê que a Maribel ela fala que de acordo com os terroristas dentro da óptica digamos assim segmentada deles esta seria ela bota entre aspas a forma mais islâmica de matar o que a gente vê ele dizendo desta que é a forma mais islâmica de matar claro exato ele não vai fazer esse recorte de que isso é especificamente a uma determinada ação política de um determinado grupo não a forma mais islâmica de matar acabou a Maribel falou aqui mas ela botou em aspas e segundo eles ela faz muitas ressalvas é uma doideira né porque tipo o que mais me pega nessa parada é a gente pegar esses trechinhos dos artigos e ver que tipo a descontextualização tá aí tá aí tá aí sabe cara é só você ver é só você ver o que é que uma historiadora está fazendo um trabalho acadêmico dela sério muito bem embasado e documentado qual o objetivo dela com aquilo ali e um vídeo de youtube ironizando esquerdista com a cabecinha bonequinho chorando terrorista com raios saindo da boca é isso portanto o fator religioso está sempre presente na mente desses extremistas islâmicos a política nunca é o único fator a religião islâmica é um fator determinante nessas ações aqui é mais uma tática que eles tentam fazer da associação né de transformar essa perspectiva da guerra política que por exemplo acontece em Israel em guerra religiosa né em uma guerra de uma perspectiva sobre essa construção de uma supremacia uma suposta supremacia islâmica e aí ela coloca a religião está dentro da perspectiva deles ela não fala em nenhum momento que é dentro da perspectiva de determinados grupos não de todos os grupos exatamente ela não fala que é ele fala não que a perspectiva religiosa é a incentivadora não meu amigo sabe o que é incentivador é um país estrangeiro invadir o teu país os soldados bombardearem tua cidade você não tem emprego água comida energia elétrica cuidar dos médicos básicos de um país que da noite pro dia foi pra um país do século 20 ou 21 para o Mad Max não importa se o cara que vai te recrutar pra isso vai tá dizendo que você vai pro paraíso ou que você vai só libertar o seu país você vai lutar é assim que os grupos terroristas conseguem recrutas você tá entendendo? é o produto da ação colonial exatamente inclusive nos artigos que eu coloco no História Islâmica de um especialista francês sobre a história do terrorismo lá a vida nada islâmica dos terroristas islâmicos é que boa parte dos caras que fizeram atentados na França eles eram pessoas que usavam drogas não rezavam não iam pra mesquita não faziam absolutamente nada eram pessoas assim com a vida vida louca e do nada depois de tipo assim uma vida de abuso de substâncias químicas etc eles decidiram fazer um atentado é e eu acho que é um processo de vulgarização exato e aí vamos lá você já reparou que no discurso dessas pessoas os muçulmanos são imunes a doenças mentais por que será né olha o muçulmano se ele comete qualquer crime ele não foi movido por doença mental nada é o que terrorista claro e fez isso porque tá no Alcorão agora vamos lá se um menino entra numa escola ou numa igreja negra nos Estados Unidos fuzila todo mundo vários crimes de supremacia branca o que que é ressaltado? que ele era sozinho que ele vivia no quarto no computador e que os pais falam que ele sempre foi uma criança muito estranha você tenta humanizar pra pessoa ter uma certa empatia olha por exemplo o caso Jeffrey Dahmer o cara tem série em homenagem a ele exato o pessoal fala não mas tentamos condenar mas você vê como humaniza coisa de um cara que comia carne de gente você transforma aquilo num produto de cultura acessado e que se transforma nessa correspondência da realidade você imagina alguém fazendo alguma coisa sobre o Dahmer nos Estados Unidos sobre os homens e ele teve uma vida biográfica assim muito normal no início da vida dele ele ia pra Disney era um filhinho de papai árabe aí do nada ele achou que a causa anti-soviética aí ele foi financiado era o herói lá no The Independent lá essa parte ninguém lembra então assim você não tem uma humanização dessas pessoas e realmente porque não tem que ter você tá entendendo? mas assim ou você cria um padrão crime logo não é humanizado ou você é simplesmente uma pessoa que tem partido ou dá pra gente mesmo pensar na forma como esse tipo de tipo de humanização vai acontecer na própria retratação do exército dos Estados Unidos dentro das guerras e como isso é produzido na indústria cultural exato os soldados com problemas mentais o sniper americano chorando tadinho ele tá matando um monte de gente agora ele tá sofrendo com o coração dele partido ah dá licença exato e aí o terrorista ele faz por quê? queimar o homé porque é o corão porque é cultura porque e essa é a perspectiva que o Tiago Braga tenta colocar é o que ele tá dizendo mas é o que está acontecendo né diante dos nossos olhos e agora na página 141 a professora destaca a parte onde os terroristas defendem que a decoração é a forma mais islâmica de execução e aqui ela cita o terrorista Abu Musab al-Zarqawi que eu falei excelentemente bem agora ex-jihadista famoso do Al-Qaeda no Iraque é Abu Musab al-Zarqawi outra outra hein outra muito pô tá maluco como é que é? peraí vou até fazer o o momento o telecurso árabe peraí excelentemente bem agora é Abu Musab al-Zarqawi Abu Musab al-Zarqawi al-Zarqawi aí aqui ó al-Zarqawi aqui a boneca do satanás muçulmano é isso tipo é isso e o pior é que é em Comic Sans exato eu acho que esse design me pega muito pra mim pra mim isso aqui não é cômico cara esse cara aqui tipo matou gente sabe isso não é engraçado isso não é engraçado isso não é uma piada isso aqui é tipo uma pessoa que fez os atos horríveis e se você vai fazer uma análise historiográfica você tem que ter um certo grau de seriedade pra aquilo ali sabe imagina a gente pegar sei lá um estudiador e ficar ele fazia sexo e colocar o bonequinho não é e colocar o boneco do satanás como se fosse uma piada gente não é uma piada inacreditável ex-jihadista famoso do al-qaeda no Iraque ex-jihadista porque ele já morreu graças a Deus em maio de 2004 depois de ter decapitado o americano Nicholas Berg ele declarou a legitimidade do assassinato dizendo que o profeta Maomé ordenou a decortação de alguns dos prisioneiros de Badr que tinham suas mãos amarradas ele é nosso padrão e um bom exemplo a ser seguido aí vê só esse cara bota aí quem foi Nicholas Berg vamos lá Nicholas Evans Berg foi um empresário norte-americano de religião judaica que foi ao Iraque depois da invasão pelos Estados Unidos ou seja ele era um cara parte digamos assim do conglomerado americano de empresários aí coloca aqui religião judaica pra dar aquela apimentadinha pra dizer que foi um crime de antissemitismo exatamente que foi capturado enquanto o país do Abu Musa e ali dentro era invadido os americanos explodiam tudo eles capturaram um empresário do lado inimigo e eles fizeram isso aqui não é a mesma coisa que o profeta fez? não gente não então assim dentro do artigo você vai ver que todas as coisas são colocadas entre aspas porque a própria historiadora ela sabe que isso aqui não é legítimo que não é a mesma coisa que é uma fantasia de terroristas a fantasia de terroristas a justificação religiosa de terroristas é uma fantasia não é típico islâmico não é cultural islâmico é isso aqui é um grupo terrorista é isso é o contexto de um conflito que estava acontecendo naquele momento vamos lá vamos lá Judas Macabeus Josué figuras da bíblia conhecidas pelo seu sanguinolismo vamos colocar aqui neologismo sanguinolismo eles invadiam cidades eles matavam todas as pessoas eles faziam todo tipo de coisa com os filisteus enfim todos os povos cananeus que estavam ali vivendo ali na região do Levante do Oriente Médio beleza aquilo ali eu posso dizer que é análogo justificável ou cultural da cristandade apesar de ser uma religião uma religião derivada do judaísmo porque a interpretação teológica vai mudar o contexto político vai mudar o contexto geográfico vai mudar tudo vai mudar você vai ter a manutenção de uma ação mas sob perspectiva diferente é que se você falar pra mim o que importa é a ação então padeiro morto policial que matou bandido igual você descontextualiza contexto importa quando você vai fazer análise historiográfica e não adianta você ficar passando aqui que os terroristas fazem o que o profeta fez não cara não e fora que é a fala de uma pessoa especificamente como se isso representasse a totalidade de toda a comunidade que vai enxergar na resistência à invasão americana essa mesma perspectiva então assim só tem duas pessoas que consideram o que os terroristas fazem islâmicos eles mesmos obviamente e o pessoal que fica tentando difamar os muçulmanos aí tem entre esses grupos 1 bilhão ponto 8 milhões de muçulmanos no mundo que não aderem a grupos terroristas não consideram ideias extremistas é bizarro né porque tipo é o básico do básico né gente é tentar simplesmente você usar o recurso de pô talvez o que uma pessoa diga não valha pra totalidade ele não faz ressalva nenhuma 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 pra dizer olha isso aqui é só os terroristas isso aqui não ele Maomé fez aí bota uma pintura Maomé não esse aqui esse aqui o profeta deles aí bota um foco assim e nessa filmagem aqui a gente pode ver exatamente como eles seguem esse precedente histórico mãos amarradas pra trás e em seguida decortação e aqui no artigo a professora atesta esse precedente histórico relatado desde o ano 822 por cronistas muçulmanos pioneiros como o Al-Aqidi na sua crônica Maghazi embora Saladino mesmo fosse contra a ideia de matar inimigos com suas mãos amarradas algumas lideranças muçulmanas se manifestaram contra essa declaração de Zarqawi como sendo não islâmica independentemente disso o apelo religioso continua como a força motriz de grupos terroristas islâmicos não é invasão não é ataque não é a luta contra o ocidente é a luta contra o grande satã a luta contra os americanos é o apelo religioso então assim ele vai lá e fala isso é só pelo apelo religioso pacete está tendo uma invasão nacional a capital está sendo bombardeada a infraestrutura está sendo sabe obliterada as mulheres como você não vai esperar uma reação violenta das pessoas isso não é a justificação do terrorismo meu amigo não é a justificação do terrorismo mas você vai dizer que isso deriva da religião você está entendendo você deixa de levar isso é esposa de dominação mesmo em consideração da mesma maneira como por exemplo os mujahidins vão lidar com a invasão vão ser financiados pela CIA pelo secretário pelo departamento de defesa dos Estados Unidos para poder expulsar os soviéticos para poder expulsar essas atividades e depois disso virou e falou não mas agora vocês querem assumir o poder não vai ser assim não e assim ele vai citar não porque as lideranças religiosas islâmicas dizem que é errado mas mesmo assim não existe mesmo assim depois que as lideranças religiosas islâmicas dizem que é errado não porque o mesmo assim é a atuação de um cara que vai falar eu achei que era isso exato quem é a autoridade do islâm são as lideranças religiosas ou são indivíduos dentro de um contexto de guerra que são traumatizados por toda aquela situação que eles estão vivendo que estão vivendo num ambiente de destruição nacional mas existe uma miríade de fatores sendo religião um elemento dentro do discurso dos terroristas que você precisa analisar num todo não é a religião você está entendendo? quem precisa culpar um Bush quando tem um Alcorão? tanto e aí é muito mais fácil e aí o Bush se utilizar do termo cruzada exato para poder fazer valer esse processo Deus está me mandando invadir o Iraque perguntei a Deus teve religião? não é só dinheiro só materialismo petróleo não teve religião não tem religião é só do outro lado é só do outro lado é porque religião é coisa de povo bárbaro exatamente religião é coisa de povo que não entende a ciência a técnica a racionalidade exato ai ai inclusive fazer aqui uma menção importante porque tem um vídeo no canal sobre terrorismo e ideologia que a gente tenta explorar um pouco esse tema então se você não assistiu cara tem um vídeo muito legal de um autor capa do livro inclusive amarelo toda vez eu esqueço a interview with bin laden a entrevista com o zama bin laden o jornalista fala para o zama bin laden que ele vai lá na caverna fazer aquela entrevista famosa que ele está lá na caverna que virou piada do cacete planeta por 55 anos então assim ele pergunta ele fala mas o islã proíbe o assassinato de mulheres e crianças dentro de um contexto de guerra intencional o zama bin laden fala assim para ele isso está registrado no livro não mas isso não está escrito em pedra a gente tem que fazer analisar de uma outra forma e o zama bin laden começa a fazer um somebody love do islã tipo é basicamente o seguinte não ele não é um fanático religioso ele é uma pessoa que instrumentaliza a religião quando convém e quando ele encontra alguma coisa ele ah não é bem assim né veja bem então assim ele é o relativista cara você está entendendo ele é o relativista ele não é o fanático e assim o terrorismo e é uma ciência estudar o terrorismo ele tem tantas facetas que essas pessoas ignoram que é muito chato porque você fica falando com pessoas que não entendem o discurso dos terroristas eles não são fanáticos religiosos tem várias vezes em livros tipo Hidrata Tawahush né Administração do Caos que foi um dos muitos livros estudados pelo ISIS e tal ele fala isso não tem nada a ver com a jihad e tal como está estabelecida no Alcorão e na Sunna do profeta você está entendendo porque se você for seguir a risca o que está ali você não faz o que eles fazem porque é considerado pecado a guerra na Arábia no contexto do profeta era uma guerra extremamente ritualizada era uma coisa tipo assim que envolvia espiritualidade que envolvia um contexto religioso muito forte você está entendendo a ponto do inimigo tipo se o inimigo pronunciar a charada você solta a espada você está entendendo isso está narrado então se você pegar isso e trazer para um cara que chega no mercado e se explode é a pura desonestidade você está entendendo é a desonestidade e o estudo do terrorismo ele trata disso de como o terrorismo ele distorce a jihad que é o conceito do esforço pela causa de Deus dentro do islã basicamente isso o terrorista islâmico Mohamed Boyeri que matou um cineasta holandês tinha um CD-ROM com vídeos de mais de 20 decapitações de inimigos de Alá tirados de uma página saudita um dos colegas de Boyeri passou a noite inteira de nupsas assistindo esses vídeos com a sua esposa o cara eu era a esposa eu era a esposa você era a esposa eu era o garçom ele estava lá eu vou chegar o Boyeri aqui ó opa valeu tá passando um filme aí tá passando um filme aí eu vou deixar o casal aí cara é sabe é a anedota é a anedota é a anedota que vai servir pra poder argumentar alguma coisa ao invés de investir energia na esposa bota a pobre coitada pra assistir gente perdendo a cabeça na noite de nupcias mano do céu esse aqui não é o Boyeri é o Zarcal e é outro personagem entendeu tá misturando as histórias já mistura tudo vai segue-se que doença e a professora lembra que depois de 11 de setembro também surgiram muitos movimentos cruzadistas evocando esse conflito violento entre cristãos e muçulmanos na idade média vídeo do brasão de armas falando de como o pessoal lá de Christchurch utilizou o discurso por exemplo de que as cruzadas salvaram a Europa do Ocidente que ele coloca no vídeo dele uma perspectiva pra entrar na mesquita lá e matar todo mundo não vai ter vídeo não vai ter o vídeo da cultura cristã da chacina de pessoas dentro de mesquitas porque eu posso citar uma longa lista os exércitos entravam vinham todo mundo na mesquita tocava fogo na mesquita não vai ter nenhum tipo de menção a qualquer tipo de atentado realizado por essas outras forças pela forma como o Bush se endereça a missão dele de cruzado e que muitas pessoas se alistam dentro do exército americano pra poder ter carta branca pra fazer o que quiser com a população civil do Iraque Afeganistão O fato inquestionável é que nas últimas duas décadas as maiores mais influentes e poderosas organizações terroristas do mundo são muçulmanas De acordo com o Global Terrorist Index de 2023 os grupos terroristas mais mortais do mundo em 2022 foram o Estado Islâmico e seus afiliados seguidos por Al-Shabad Exército de Libertação do Baluchistão e o Jamat Nusrat Al-Islã ou Al-Muslimen E não é uma mera coincidência que depois dos ataques Você sabia que esses dados são disputados? É mesmo? E que a maioria dos grupos do mundo de terroristas são muçulmanos? Porque você tem diversos milhares assim de pessoas que são membros de grupos terroristas que não são islâmicos e às vezes superam em número quando colocados juntos de pessoas que são aderentes de grupos terroristas islâmicos Mas não é nessa categorização porque provavelmente esse índex é produzido por quem? Você Por mim? É É Comunista Ah, por mim Comunista Comunista do Hamas Comunista do Hamas Comunista do Hamas Exatamente Você que inventou o índex contrário só para legitimar Só, exatamente só para legitimar as palavras do Tiagão Terrorismo de Estado é analisado? Não, não é Não, não é Uts Uts Terroristas do Hamas Líderes religiosos muçulmanos como esse aqui na Austrália fizeram celebrações e comemorações públicas E repara na postura retórica dele na maneira inflamada como ele fala aqui Repara que o público também de religiosos muçulmanos grita desvairadamente Allahu Ahripa Ou Allahu Não, não, não Allahu Akbar Allahu Akbar Akbar Grande Maior E assim Austrália Christchurch Nova Zelândia O cara era australiano viajou para Nova Zelândia lá matou 60 pessoas a vítima mais jovem tinha 3 anos de idade dizendo que ele estava fazendo uma cruzada colocou várias batalhas que os muçulmanos haviam sido derrotados na arma foi lá e fuzilou todo mundo Vai ter vídeo Não vai ter Sobre essa parte do terrorismo cristão Na Austrália não vai ter Vai ter Não vai ter Mas aí tipo o muçulmano da rua aleatório Allahu Akbar gosta do terrorismo etc que tem realmente esse tipo de gente Tem Tem Mas o cara que foi lá e realmente entrou na mesquita e matou 60 Tem Vai ter o atentado do terrorista do engueguês de Oslo vai ter Andrews Braverick Não vai ter Não vai ter Eu estou sorriso e estou feliz Estou emocionado É um dia de coragem Eu só ia comentar Qual o contexto do vídeo? Não É uma fala cortada Ele está tipo Ele não começou falando do Hamas Ele não falou nada Ele só está gritando Olha lá Acabou de ser um dia de felicidade E se você prestar atenção Dá uma olhadinha Vou voltar só um pouquinho para você ver um negócio É um dia de coragem É um dia de coragem Muita gente gritando ao fundo, né? Ninguém gritando aqui na frente É Todo mundo de boquinha fechada Todo mundo de boquinha fechada Ué Ou é a melhor captação de áudio do mundo Ou É, exato E assim Dentro desses próprios grupos de protestos que vão falar sobre Palestina você tem pessoas com as mais variadas perspectivas No protesto que a gente foi que a gente se encontrou ontem tinha israelenses pró-palestina lá E assim tinha muçulmanos gritando Alahu Akbar pelas crianças palestinas porque Alahu Akbar é uma expressão que pode ser utilizada de diversas formas Na oração em momentos de tristeza em momentos de felicidade em momentos de calamidade Alahu Akbar é você dizer que Deus é maior do que aquilo pelo que você está passando Bom ou ruim Você está entendendo? Então assim Eles estão gritando Alahu Akbar Você não vê o contexto da fala do cara completa Você só vê Esse é um dia de felicidade Esse é um dia de alegria Ele está falando do quê? Ele pode estar falando das crianças que morreram e vão para o paraíso Ele pode estar falando de qualquer contexto Mas é cortada a fala Ele está falando Duzentos e poucos israelenses que morreram Isso é uma coisa boa e por isso estamos gritando Somos apoiadores do Hamas? Não A descontextualização Não, coloca Assim Se tiver coloca Mas pelo que ele está colocando aqui Não parece ter Não se trata de uma tradição ingênua como jurar com a mão na Bíblia como uma mera formalidade que se repete Mano, é bizarro, né? Porque jurar com a mão na Bíblia é uma coisa ingênua Bobinha Bobinha Não tem nada de tradicionalismo Não tem uma tradição Não tem uma tradição jurar com a mão na Bíblia que a Bíblia é tipo assim é tipo um ordalho divino que se você jurar com a mão na Bíblia pode acontecer uma coisa muito má com você Mexer com o psicológico da pessoa que está jurando a mão na Bíblia é uma tradição boba Todo mundo que bota a mão na Bíblia para jurar Nem acredita Não é um ordalho Caramba Graças a Deus Porque cara Pelo amor de Deus Nossa, eu gostaria Jurar com a mão na Bíblia é coisa boba Falar para o padre da igreja da minha rua Eu só não vou falar porque não sei pronunciar mas eu gostaria de falar Alá, o Ruakbar que vai passar Esse momento que a gente está vivendo agora vai passar Falou certo Falei certo? Falou certo Fez o telecurso 2000 árabe Tiago Branco fez Perfeito, né Telecurso de uma aula de um dia É, exato Telecurso 2001 à noite Sem valor algum Isso aqui é fanatismo religioso no seu mais alto grau Não podemos esquecer que os terroristas do Hamas também gritaram mesmo Alá é grande após fazerem seus assassinatos em massa no primeiro dia de guerra contra Israel Em 1099 quando os cruzados entraram em Jerusalém e fizeram um banho de sangue Eles disseram o que eles estavam fazendo ali uma guerra santa e isso posteriormente foi entendido como cruzada A gente tem esse período todo chamado de cruzada George W. Bush quando ele invade o Iraque faz aquela chacina de centenas de milhares de pessoas Milhões de iraquianos Exato, né porque tem mortes diretas e indiretas como resultado da destruição da infraestrutura após a guerra Ele chama isso de cruzada também A gente ignora ou não ignora? Cara, você que é cristão você que é cristão dentro da sua religião você acha que mesmo uma pessoa utilizando isso como justificativa é legítimo Não, você vai falar é só um líder querendo cooptar ali o sentimento do povo pra justificar o injustificável Pra mim que sou muçulmano é a mesma coisa porque não faz parte da minha tradição religiosa Isso é secularização da guerra Dentro do cristianismo é a mesma coisa O padre Isabelca que foi lá pegou as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki e benzeu Qual a representação disso pra sua religiosidade enquanto cristão agora? Zero Não, da mesma maneira como a gente vai ter um monte de gente ligado a esses grupos que vão apoiar por exemplo Israel grupos neopentecostais que vão se utilizar muitas vezes da religião como artifício de enriquecimento próprio Mas eu posso ficar fazendo ligações com coisas que aconteceram no passado? Posso Porque a história humana é isso Eu posso ficar fazendo ilações mas essas ligações do passado são legítimas? Não Isso se chama nacronismo Nacronismo pra poder fazer valer uma determinada narrativa e ela fazer sentido no presente Sim, exatamente Mas é claro que a gente não pode generalizar esse tipo de comportamento aqui pra todos os muçulmanos Muito pelo contrário Agora Agora É cultura islâmica o profeta deles fazem É tradição É tradição islâmica Ufa, né? Faltando um minuto e meio Gente, não vamos generalizar Faltando um minuto e meio depois de ter feito essa lavagem Cara, você tem chifre você tem rabo você tem pata fendida Cara, tu não é Você não fala Pô, é isso, né? É isso Parece uma vaca Muge como uma vaca Tem pelo de vaca Não É basicamente o que eu falei no meu último vídeo do Thiago usar o estilo passivo-agressivo Por exemplo, ele fala Eu não tenho nada contra os muçulmanos Eu não sei o que Não sei o que Não sei o que É, os muçulmanos todos não fazem isso Aí, na parte seguinte do vídeo Ele fala É, parece que ninguém tava lendo ao Corão naquela época, né? Você tá entendendo? Sim, é total isso Agora, né? E é isso Agora ele se inibe de qualquer responsabilidade do que ele falou porque ele disse Não, mas nem todo mundo é igual, pô Fica tranquilo Não tá falando aqui de adolescentes perturbados É, uma conspiração É, milhões, cara É uma conspiração mundial que ninguém tá enxergando e que nem todo mundo é dessa parte Mas agora que isso faz parte de um elemento conspiratório Cuidado, hein? Tem milhões Cuidado Milhões, milhões, milhões É assim Cara, a agência de inteligência devia usar o Tiago Braga aí pra fazer a categorização porque eles deixaram passar Olha Tão fazendo vista grossa senão eles não têm nem vista Eu tenho uma hipótese sobre a utilização ou não, né? É Mas acho que isso vai ter uma pra um outro momento E ainda apoiado por nações muçulmanas Isso é um problema e dos grandes Então, bom E por nações cristãs também Não esqueçam que os mojarredins quando úteis foram apoiados pelos Estados Unidos Ou a foto do Ronald Reagan lá com os mojarredins sentados na Casa Branca do Salão Oval Olha o que? É montagem? Não, é Segundo isso Montagem dos comunistas Cara, é engraçado É mojarredins É engraçado que na Segunda Guerra Mundial quando você tinha um discurso americano eles colocavam o Alcorão, inclusive como uma das fontes da libertação da humanidade Você tinha vídeo americano disso Tem uma estátua no Congresso americano do profeta Muhammad como um dos grandes legisladores Porque na história dos Estados Unidos o Islã enquanto uma ideologia libertadora enquanto um exemplo do liberalismo no sentido, digamos assim político de ser libertário de ser uma religião anticlerical foi muito usado Então assim em diversos pontos da história os Estados Unidos vai apoiar grupos insurretos de religiosos islâmicos O mais famoso foi o caso dos mojarredins do Afeganistão Então assim ele fala nações islâmicas apoiam, tá? Mas nações cristãs também apoiaram quando é conveniente Pessoa, olha historicamente uma pessoa muito estúpida analisa a história somente pelo que ela estava vivendo naquele momento Somente isso É alguém que não entendeu nada Somente pelo que estava vivendo naquele momento Nações islâmicas vão se juntar à coalizão de combate ao ISIS Sete nações islâmicas Seus soldados a sua população que vai se colocar na linha de frente para o combate ao terrorismo Então assim não é que nações islâmicas apoiam o terrorismo não Os muçulmanos são as maiores vítimas as nações islâmicas são as que mais combatem e justamente o terrorismo dentro das nações islâmicas é onde você tem as penas mais duras Aquelas coisas da Arábia Saudita que ele citou foram inclusive penas colocadas para membros de grupos terroristas Ele colocou 81 pessoas foram mortas por decritação Mas dentro da própria Arábia Saudita eles explicam dessa forma que são contra-terroristas Principalmente com a enorme onda de imigração na Europa que é o seu lugar de escolha principal para emigrar e não para lugares muçulmanos ao redor As maiores massas de refugiados do mundo são para países islâmicos até porque eles estão geograficamente mais perto desses países As levas que não conseguem se estabelecer naquela sociedade com relação a emprego a geração de renda porque são países já empobrecidos eles continuam até a Europa Não é que a Europa é o principal destino Sabe por quê? Porque olha em toda crise de refugiados a Europa recebeu por volta de um milhão de pessoas em toda a União Europeia Sabe quantos por cento da União Europeia é muçulmano? Inclusive populações indígenas A gente vai colocar bósnios albaneses 5% Como é que é a preferida é a Europa 5% Não porque é a criação do argumento para legitimar essa ideia da invasão Turquia mais de 3 milhões de sírios Tem cidades hoje na Turquia que se fala mais árabe do que turco Na Turquia você teve sim uma mudança populacional de imigrantes árabes que vieram fugir das zonas de guerra Então os países islâmicos são os preferidos para as pessoas que vão se refugiar porque tem uma questão de afinidade cultural e geografia próxima As pessoas que vão para lá são tipo assim a ponta da ponta da ponta da crise Mas para o europeu que vive numa sociedade que quer que seja homogênea qualquer pingo já é a dominação islâmica da França Entendeu? Então assim cara nem se a população do Oriente Médio inteira migrasse hoje para a União Europeia todo mundo todo mundo do Oriente Médio migrasse para a União Europeia eles não iam formar nem metade da população atual de toda a Europa Nem se todo mundo não sobrasse nada só tivesse lá na Arábia camelo e cabra e lagartinho e escorpião só sobrasse isso e os prédios lá vazios todo mundo lá 390 milhões de pessoas vamos lá para a Europa União Europeia eles não iam formar nem metade da população esses refugiados não estão dominando a Europa isso é um satanic panic assim um rox que está sendo instrumentalizado para o prelúdio do que a gente teme que aconteça nos próximos anos não acreditem em mim verifiquem os dados coloquem população total europeia população islâmica europeia quantos refugiados chegaram na União Europeia assim só se nenhum europeu se reproduzir pelos próximos 100 anos e todo muçulmano tiver 15 filhos aí eles vão chegar a ser 50% da população aí quem sabe vai dar tempo para o terror muçulmano acontecer de verdade exato exato por isso que o ocidente principalmente a Europa e os Estados Unidos tem tido debates francos e importantes sobre como lidar com esse extremismo islâmico e esse debate tem acontecido tanto na mídia na política como na academia também muitas obras de referência tem sido lançadas sobre esse assunto inclusive essa aqui o Terrorist's Creed escrito pelo Roger Griffin que é uma referência no estudo do fascismo inclusive meu Deus vamos pesquisar quem é o Roger Griffin nossa senhora vamos lá telecurso de pesquisa quem é Roger professor britânico é da Oxford ele fez essa menção também desse autor no processo quando ele foi analisar a tentativa de aproximação dos comunistas com os fascistas né então ele é um especialista na dinâmica fascista na teoria fascista e essa galera essa escola historiográfica tem o péssimo hábito de começar a fazer a leitura de todas as coisas a partir da ótica do que eles estudam de fascismo tá bom então vamos ver quais as especializações deles sobre islã digita aí digita aí qual foi as estudantes palavra-chave islã ué ele não estudou sobre islã tem nenhuma especialização tem alguma referência vamos ver o CV vamos puxar o CV tem nada cara zero zero ah esse mano ele usou esse mesmo não ele usou o mesmo livro ele usou o mesmo livro pra falar sobre terrorismo islâmico de uma pessoa que não tem especialidade nem estudar sobre islã nem sobre o fenômeno do terrorismo na Europa moderna não pô não dá não dá pra você conseguir pegar uma obra aí que se proponha fazer uma análise de uma violência supostamente fanática e comparar fenômenos sociais, políticos e históricos tão distintos quanto o fascismo e o terrorismo islâmico moderno pelo amor de Deus cara sabe pô e tipo não é uma questão de eu não gostar porque eu não gosto não é por isso sim é porque isso tem cabimento pô tu citou o Guiles por que não cita outras obras do Guiles sabe cita outras obras do Guiles e do autoritarismo e aqui nessas páginas ele faz um debate muito franco sobre esse extremismo olha a capa do livro olha a capa desse livro o credo terrorista o credo terrorista qual foi a especialidade dele no estudo não precisa ser de campo mas assim sobre a teologia por exemplo o arrabita é um ponto fundamental da construção do terrorismo moderno o cutubismo a gente botou o currículo lá ele devia ter sei lá uma especialização em estudos em qualquer coisa relacionados ao mundo islâmico porque esse é um problema que segundo o Tiago Braga falou da cultura islâmica então eu preciso ser colocado dentro desse sistema dentro da cultura islâmica para entender a dimensão desse problema é pelo menos assim se tem não é um curso de verão não é um curso de dois meses mas devia ser no mínimo o carro-chefe do cara porque ele está falando sobre terrorismo islâmico caramba pelo menos na concepção porque muitas vezes pode até ser o que o Roger Griffin não ter nem citado e só usado o livro e falado está aqui essa referência está aqui esse trecho está aqui essas três palavras que comprovam que o Roger Griffin equiparou esses dois casos e aí mais uma vez o jabuticaba piquing aconteceu pitomba piquing uma fruta muito comum lá no Nordeste pitomba piquing pitomba piquing pepe isso foi um caso de pepe pitomba piquing pepe pitomba piquing o extremismo muçulmano e como ele afeta o mundo ocidental principalmente além de outros artigos importantes que eu vou colocar na descrição para vocês também a premissa já está errada o terrorismo islâmico ele afeta o mundo islâmico principalmente não é o mundo ocidental principalmente por uma questão assim mínima de o céu é azul não vou argumentar com você não vou argumentar com você cara não vou argumentar cara é assim não é o oriente aliás não é o ocidente que é o mais afetado pelo terrorismo dentro do mundo islâmico é o próprio mundo islâmico porque é lá que as coisas acontecem então não deixe de ler estudar e assistir esses debates francos e importantes sobre essa questão que é tão fundamental concluindo o nosso estudo então os mais poderosos extremistas religiosos do mundo são muçulmanos e eles fazem questão de deixar isso claro durante todas as suas falas e ações e acima de tudo são os que mais matam das formas mais brutais e desumanas possíveis cara dentro do parlamento americano dentro ali do congresso americano você tem um lobby protestante muito grande de apoio às atividades israelenses de acordo com a interpretação religiosa de que se a mesquisa de Al-Aqsa for destruir o terceiro templo foi estabelecido e Jesus vai voltar então fato é o milenarismo político americano os votos são conseguidos através de uma visão extremista de que os Estados Unidos tem que ir pra guerra pra estabelecer a verdade no mundo financiar Israel pra que Jesus possa voltar só pesquisar isso aí é uma verdade isso é o que? Extremismo religioso não é? você está legitimando a destruição de povos ou seja os palestinos isso aí tem documentário pra caramba falando sobre isso quem são os verdadeiros digamos assim assassinos de massa religiosa do mundo é só porque eles não apertam uma arma e criam sei lá Deus Vult eles não estão matando é porque ó é eu Peter Griff esse aí passou chega né vai falar mais meia dúzia como temos visto ao longo das últimas décadas e nesse conflito sangrento entre o Hamas e Israel e novamente a história se repete e infelizmente deve continuar se repetindo pra desgraça da humanidade fechamos aqui espero que vocês tenham gostado ah cara vou precisar de um adicional de insalubridade entendeu depois de entrar no sindicato porque eu tô com essa entrada há muito tempo programada vou cara porque assim esse foi sem sombra de dúvidas o pior vídeo do Thiago Braga o pior vídeo do Thiago Braga eu achei fraco eu não analisei todos os vídeos do Thiago Braga mas assim sobre o slam esse foi o pior de todos assim disparado não é porque ele é raso demais que nem os bonequinhos ou mentiroso demais sobre o Parálise de Andaluzia é porque assim é um Frankenstein costurado de coisas que é isso é a tentativa é a tentativa falha de fazer na verdade não é uma tentativa de fazer um debate com qualidade é conscientemente a realização de um debate reduzido do anacronismo e do pânico moral do pânico moral exatamente isso pessoal então assim agradecer pra caramba o convite do Gael Fato aqui pra gente fazer essa análise juntos a gente acabou se encontrando aí pela rua em São Paulo coincidência você me convidou e aí você falou pô você tá aqui bora fazer um react é isso perfeito é o momento ainda mais nessa conjuntura então quero muito agradecer ao Mansur eu que agradeço cara pelo lado e é isso acho que é importante fazer esses debates com honestidade pra poder combater esse tipo de propaganda que é o que a gente tá assistindo então sigam os canais do Mansur do História Islâmica tá quer mandar aí um jabazinho das redes pessoal História Islâmica no Youtube no Instagram no Facebook no TikTok mas o foco hoje tá sendo Instagram e Youtube e assim pessoal você que é seguidor do História Islâmica que tá aqui o trabalho prestigio tio cara o Gael Fato faz aí um trabalho é que você é mais velho que eu você tá com quantos anos agora? ah não cara eu tenho 27 então assim prestigio o trabalho do guri do guri exatamente exato prestigio o trabalho aqui do Gael Fato né e assim sempre acompanhando o pessoal e é isso gente ninguém tá aqui pra tretar com o Tiago Braga não é nada disso mas é o seguinte uma coisa que a gente tava comentando hoje né o que o Tiago Braga fala sobre o Islâm com o tamanho da audiência que ele tem afeta a minha vida pessoalmente porque o cara que vai na padaria o cara que atende uma pessoa no hospital o cara que faz tudo ele às vezes assiste o vídeo do Tiago Braga ele constrói a visão dele sobre a minha gente os muçulmanos com base no que ele assiste e assim as pessoas hoje em dia estão desenvolvendo o ouvido funcional que é pior do que o alfabetismo funcional elas assistem tudo elas entendem às vezes um segundo daquilo dali então o cara faz uma hora sei lá de análise de como o Islã é terrorismo e como os muçulmanos tem uma cultura terrorista aí ele faz um disclaimer de um segundo no meio do vídeo aí quando você aponta que ele tá fazendo isso ele não mas eu fiz o dia você até comentou exato isso afeta a nossa vida cara isso afeta a nossa vida a gente que é muçulmano a gente sabe é afetado no dia a dia no nosso lidar com as pessoas pessoas que são influenciadas por esse discurso e é por isso que eu tô aqui agradecendo aqui ao Gael Fato pelo convite pra estar passando pra vocês tá sempre aberto as portas pra voltar quando quiser e espero que com menos tempo também com menos tempo da dedicação a essa peça de propaganda terrível exatamente mas é isso gente muito obrigado por todo mundo salam pessoal tchau tchau ficou aí aguentou tamo junto hein é nóis tchau tchau um abraço tchau